A gente vai ter a oportunidade de soltar para você o nosso método descomplicando a costura e descomplicando a modelagem de uma vez por todas. Deixa eu interagir com o pessoal por aqui e vai me dando informação. Pode falar, tá? Me dê informação aqui. Oi? Quantos? Quantos? A gente já tem 80 pessoas aqui também? 85. 85 pessoas aqui. Sejam todos bem-vindos, pessoal que está aqui pela Associação das Costureiras, pelo Instagram também. Eu estou ao vivo em três plataformas ao mesmo tempo. Estou aqui no meu Instagram, pessoal. Estou aqui também com a Associação das Costureiras e estou aqui no YouTube para finalmente liberar para vocês aí o que vocês tanto pediu para a gente. Professor, solta para a gente, faz curso online. Oi? O pessoal está chegando ainda? Pode falar. Você vai ter que interagir comigo para eu poder entender. O pessoal está atrás das câmaras. Você vai ouvir a galera falar junto aí em tempo real, porque ao vivo é para a gente soltar para vocês todas as informações certinhas do passo a passo. Amiga, enquanto a gente está aqui, dá um abanudo para todo mundo. Muito bonito, gente. Se apresenta aí para a galera. Meu nome é Renata, eu passo o papo da Associação. E está sendo maravilhoso para mim. Eu estou aprendendo muita coisa com o professor Johnny. Sim. Ele ensina muito bem, tá, gente? Eu já aprendi muita coisa. Estou fazendo um hobby. Está fazendo um hobby. Tem muita gente pedindo modelagem de hobby também para a gente ensinar. Então, eu vou passar isso aí. Quem sabe eu não solto dentro do curso, como um módulo extra, que a gente tem muita coisa aí para você fazer. Então, igual a Renata, vem você também ser aluno, ser aluna nossa nesse método aí que está estourado. 62 pessoas ao vivo. No YouTube aqui? No YouTube. Pessoal do YouTube finalmente chegando por aqui. 86. 86 pessoas. Então, vamos fazer o seguinte. Encaminhe essas lives aí para o costureiro, para a costureira que você conhece. Fala do nosso trabalho. Revela para todo mundo aí que esse método que a gente criou, que eu fiz questão de moldar passo a passo junto com vocês para poder mostrar aí uma oportunidade de você entender de uma vez por todas que costurado não é esse bicho e sai de cabeça. E se você for aluno nosso, no nosso curso online, eu te juro que você nunca viu um curso de costura. 103 pessoas. 113 pessoas. Deixa eu falar para todo mundo aqui ao mesmo tempo. Se liga que o curso que a gente criou, você vai ficar... Olha, eu sou meio suspeito em falar porque as aulas de corte e costura que a gente colocou dentro do curso online topar demais. Não, pode deixar aqui tranquilo. Aí a gente consegue, consegue, faz assim, entre os dois. E aí, Lucas, tudo certinho? Isso. Fala para mim aí a cidade onde você está, certo? Que eu quero poder interagir com você aí do outro lado. Olha os textos. E poder passar para você todo o conteúdo aí, ó. Isso. Tem que ajustar a câmera lá, a câmera do YouTube. Mas está ajustado. É porque é a televisão ali. Está ajustado. Fale para o pessoal do YouTube dar um ok se está tudo ok na transmissão, para me poder passar as informações, tudo certinho para você que está aí do outro lado. Aqui do pessoal do Instagram, aqui do meu Instagram. Pessoal, quantos a gente tem na associação? Cento e dez. Cento e dez pessoas. Bom, finalmente essa metodologia que eu ensino aqui no meu curso presencial, eu converti e transformei numa modalidade online para você acompanhar aí junto comigo e ficar por dentro de como vai ser fácil você entender a fazer as suas modelagens e fazer as suas peças. Deixa o pessoal do YouTube se ajustar por aqui também. Pode ajustar aí, Bruno. Deixa tudo certinho. Marcos, confere se está tudo ok. A galera do YouTube, dá sinal para a gente aí. Fala se está tudo ok na transmissão. E o pessoal da associação aqui, fala comigo e manda aí as suas dúvidas e fala de qual cidade você está falando conosco aqui. Santarém do Pará, Neonópolis, Santa Catarina. Pessoal do Pará, a gente está aqui de Olinda. Manda um beijo para a Alemanha. Pessoal da Alemanha, a gente já está internacional. E deixa eu mostrar aqui para você o que é que eu vou mostrar aqui, Angélica. Angélica, que é a aluna nossa aqui no presencial também. Fala para a galera aí, se apresenta aí para o pessoal. Oi, gente, sou Angélica. Estou aprendendo a costurar. Está aí quase dois meses aqui na Associação da Costureira. E nas aulas, o que é que tu achou? A aula excelente, a forma de falar prática, super fácil de entender, nada complicado. Só não aprende quem não quer. Diz aí para o pessoal que o que está dentro do curso online, diz aí que tudo foi gravado da maneira, do jeitinho que a gente explica aqui. Tem como não entender de casa? Não, de forma nenhuma. A linguagem é super fácil, popular mesmo, para todo mundo entender. E fala para o pessoal que chegou aqui do zero. Diz aí como foi que tu chegou aqui. Ah, eu migrei, né, saí da área do bolo, vim para a costura sem saber nada. E hoje estou aqui, ó, costurando, fazendo roupinha para o São João. Isso. Aí está certo. Mas eu vi o depoimento de Angélica, que é a aluna nossa também. E eu vou falar os módulos que vai estar. Vou falar de tudo que vai acontecer dentro do curso, das modalidades, tudo certinho. Deixa eu só dar um aviso, bem rápido aqui. Ok. Está certinho? Volta, oi? É, eu vou ficar por aqui. Deixa eu interagir, que ele entra com... 150 pessoas. 150 pessoas no YouTube. Pessoal do YouTube, muito obrigado a vocês. Batemos, quanto? 18 mil inscritos no YouTube. Os vídeos não param de subir. E essa metodologia simples, fácil e clara de ensino, eu tenho certeza que vai viralizar o Brasil, através de você aí do outro lado, auxiliando a gente aqui também, compartilhando o nosso conhecimento e enviando para todo mundo. Então, manda para mim a tua pergunta, tuas dúvidas, que eu quero esclarecer para você. E logo, logo, eu já vou falar para você sobre o nosso curso online, sobre os módulos que vai estar dentro. Deixa eu só começar avisando para vocês que as aulas de tecido, você nunca mais vai entrar numa loja de tecido do mesmo jeito que você entrou até o dia de hoje. As nossas aulas nós vamos gravar dentro das lojas de tecido, aqui no entorno da região, desde a menor até a maior. Então, fica ligado que a gente vai mostrar tudinho aí para vocês. A galera do YouTube conseguiu... 162 pessoas online. 162 pessoas online aqui no YouTube. Então, pessoal do YouTube, obrigado pelo carinho. Pessoal do Instagram aqui também. E eu quero entrar em contato aqui com você e esclarecer as tuas dúvidas. Manda para mim aí. Já tem aí, Lucas? Fala como é que está aqui no... Sua sessão? Sim, quantas pessoas nós temos aqui? 113. 113 pessoas. Quantas pessoas nós temos aqui? 162 pessoas online. 162 pessoas e quase 90 pessoas por aqui também. Laninha disse que costura tapete frufru. Isso, Laninha. Agora imagina aí, você ter a habilidade de transformar as suas roupas, de transformar a tua costura em roupa e você poder faturar muito mais. E aí? Fala aqui para o pessoal, vocês conseguiram já se alinhar? Pergunta aqui se está tudo ok a câmera, se a câmera melhorou. Isso, pessoal do YouTube, dá um ok para a gente. Fala aí se está tudo certinho, se você está conseguindo ouvir e se a câmera está bem posicionada. A mesma coisa aqui para o pessoal, o pessoal aqui que está no Instagram, fala para mim se está conseguindo ouvir e o pessoal que está junto comigo aqui também. E aí? Deixa a gente ver. Cheguei. Chegou, o pessoal está chegando. Fala o seguinte, enquanto o pessoal está chegando nessa live, está ok, está maravilhoso, está tudo certinho, está ok, ok. Dentro do curso, tem motos onde eu vou te ensinar a você fazer a compra da máquina de costura. Mesmo você que não costura nada, você que não sabe o que é um tecido, não sabe o que é uma máquina de costura. Dentro do curso, eu estou soltando tudo isso aí. Estou dando muita dica massa para você ser muito acertivo. Cadê? Rosane, obrigado pelo feedback, tudo certinho. E daí, deixa eu esclarecer para vocês. De onde tu é? De onde tu é? De onde nós somos? Deixa eu me apresentar aqui. Eu me chamo Johnny Cleveson, sou professor de corte e costura, criador do método Descomplicada Costura, Descomplicada Modelagem, moro aqui no interior de Pernambuco, na Limoeiro, Pernambuco. Pode procurar aí no mapa que você vai encontrar a nossa localização aí certinho. Sou criador da escola de corte e costura aqui presencial, da Associação das Costureiras, e a gente tem desenvolvido esse método aí que tem encantado o Brasil inteiro, e a gente tem mostrado para todo mundo que é muito simples e muito fácil você construir a sua modelagem utilizando aí uma linguagem simples, fácil e descomplicada. vocês vendem de Farnal, nós juntamos, a gente é produtor de cursinha, gente, a gente vai ensinar o Brasil a costurar de outra maneira. 181 pessoas lá. 181 pessoas aqui, deixa eu dizer para vocês que se você ainda não está dentro do... dos grupos, o pessoal do grupo já conseguiu receber o link de compra. O link de compra já foi liberado lá, então já tem gente aqui garantindo aí, sendo aluno nosso, corre porque também a gente tem um limite de vaga, as vagas são limitadas para o pessoal porque a gente quer fazer dessa maneira aqui, está bem pertinho de você, eu quero interagir com você e transformar você em minha aluna e meu aluno e poder ter esse contato direto. aqui ó. Faz a pergunta agora, quem quer o curso agora no live? O link do curso. Pode falar, fala aí. Quem quer o link do curso agora? O link do curso, onde é que vai estar o link? O pessoal que está ali na mesa, me dá a informação do link. Você vai liberar. Vou liberar o link. Mas vai liberar somente, primeiro, você vai liberar para quem está dentro do grupo VIP. Ok. Depois você libera da rede social. Certo, então a informação que eu tenho aqui da equipe é que o link do curso a gente vai liberar primeiro agora, só para quem está no grupo VIP, deixa eu te falar que já são mais de 3.300 pessoas esperando o link para ser aluno nosso nessa modalidade aí à distância e eu vou te falar, cola aqui comigo, eu vou te ensinar a fazer o molde da tua roupa de uma maneira que você nunca viu. Ainda cedo, eu estava no podcast mostrando lá, ao vivo, como é simples e fácil fazer a modelagem de um vestido utilizando um metro de tecido. E a gente bombou no podcast logo cedo. Você vai conferir junto com a gente também. Tem pergunta? É a live, o pessoal perguntando se essa live vai ficar salva. A live vai ficar salva no YouTube, tá? Ensina como colocar preço e mais peças. Isso. Uma pergunta muito massa. Quem fez essa pergunta aqui? Volta aí, volta aí. Procura rápido. Rose Dumpens. Isso. Rose. Rose perguntou para a gente aqui por outra plataforma, em outro canal, sobre precificação. Então, dentro do curso, tem uma modalidade de empreendedorismo. Eu estou soltando aqui para você, tá? E você vai entender como que você vai colocar um preço justo e saber cobrar sobre a tua peça utilizando o seu valor e utilizando principalmente os aviamentos e a mão de obra para enriquecer o teu trabalho. E a amiga perguntou aqui, tem molde para modelagem plana? Tem molde para modelagem plana e tem molde para malharia. E tem molde que vai te servir para as duas situações com essa metodologia que eu estou te ensinando aí. No curso, terá molde acima do G1? Sim, sim, sim. Dentro do curso, pessoal, deixa eu falar para vocês que eu ensino você fazer a modelagem do tamanho G para o tamanho M, para o tamanho P, para o tamanho PP e ensino também a graduar para os tamanhos GG e até o plus size. O pessoal que não está conseguindo entrar no grupo, vou deixar nos comentários aqui o link do grupo. Isso. O pessoal está falando aqui que você que não está conseguindo entrar no grupo em 30 minutos você vai abrir lá dentro do grupo. Em 30 minutos eu vou abrir o quê? Está liberado. O link está liberado. Ok. O pessoal que está dentro do curso lá dentro do grupo VIP em 30 minutos o link vai estar liberado para você correr e já garantir a sua vaga e ser aluno nosso. Tá? Manda aí. Fátima, o curso vai ter modelagem para o size? Vai ter sim. Eu estou ensinando dentro do curso a você fazer a graduação. Entende, pessoal? Você vai fazer junto comigo o molde G, M, P, o PP, o GG. Eu vou te ensinar tudo isso aí. Luz? Está faltando luz aqui? É isso? Não. Está tudo ok. Tudo ok. Para alguma menina deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu conversar com o Patrícia ali. Deixa eu conversar com o Patrícia para o Patrícia passar aqui para a gente interagir. Patrícia, manda um beijo para todo mundo aí que a gente está internacional. Como é que você está no curso? Boa noite. Fala para a galera aí como é estar no curso e como é a linguagem que a gente utiliza e fala para o pessoal se eles estiverem em casa estudando comigo se eles vão conseguir. Diz aí. Ah, muito fácil. Do jeito da aula que ele dá, qualquer um que nunca pegou numa agulha vai fazer. E agora você está fazendo o quê? Eu estou fazendo uma camiseta. E antes de fazer a camisa você fez o quê ali na mesa? Com vestido. E você criou o quê? Com aquela camisa você criou o quê lá na mesa? Que eu aprendi contigo. Uma modelagem. Eu já aprendi outra dica aqui de modelagem. Eu vou soltar para vocês também que a gente vai trocando fazendo essa troca de conhecimento aí. E eu fiquei muito feliz porque quando o Patrícia chegou aqui no curso em pouco tempo ela já conseguiu desenvolver as primeiras peças. Não é isso? Isso. Exatamente. Está feliz. Muito. E se o pessoal que está em casa fala o nosso vai ficar bom? Mais feliz que eu. Você. além do mais vai ficar fora ganhar um dinheirinho, né? Exatamente. Já ajuda. Exatamente. Pega lá aquele vestido lá para mostrar para o pessoal. Ela vai pegar um vestido que ela costurou lá e ela passou um tempo estudando a modelagem e olha que ela começou do básico ela que é aluna minha Patrícia foi pegar ali o vestido dela. Ela que entrou aqui sem saber nada do zero de costura. Não sabia o que era uma máquina doméstica o que era uma máquina industrial. Eu vou mostrar para você o tanto que ela conseguiu evoluir aqui fazendo o vestido dela. E aí no YouTube estamos tudo ok? 200 pessoas online. 200 pessoas 200 pessoas online no YouTube. Caramba! Sejam todos muito bem-vindos a esse método que vai descomplicar aí o corte e a costura de uma vez por todas. E aí? Vamos lá o pessoal da equipe está se ajustando aqui atrás. Deixa eu fazer o seguinte Cadê Pat? Traz aqui para a gente mostrar. Mostra aí ao pessoal o vestido que ela construiu aqui do zero e isso a parte da frente se você ver tem um busto e outra. Ela utilizou aqui uma situação foi difícil fazer a montagem dessa peça e a construção dela. E só avisar para o pessoal que está em casa que dentro do busto a gente tem uma novidade para soltar para eles que existe que está relacionada a vestido de festa. O que é que eles podem esperar lá? Eles podem esperar uma modelagem simples, fácil Gente, dentro do curso só falta pegar na sua mão aí do outro lado e costurar junto com você que eu estou ensinando a você fazer a modelagem a fazer a graduação do molde para mais e para menos você vai a partir de um molde G você vai seguir as técnicas para fazer o molde P o molde M o molde PP e também aprender a fazer os moldes maiores utilizando aquela linguagem que a gente utiliza aqui no presencial. É simples vai dar certo? Com certeza. E as dicas de máquina que eu passo para o pessoal aqui serve? Serve sim. Te dá mais confiança? E muita. Né? E é isso. Para você que está em casa também eu quero passar essa segurança para você entender de uma vez por todas. Gente, são mais de 20 anos de profissão dedicado todos os dias aí e agora enxugando tudo isso para passar para você do outro lado. Mais uma pergunta? Sandra, a pergunta você tem na postura. Traz para cá. Sandra, todo material a gente está criando em uma linguagem muito fácil. você vai fazer online assim, juntinho, junto comigo e todas as dúvidas que a gente tiver. A gente quer esclarecer aqui pessoalmente junto com vocês. Pessoal, professor, deixa vitalício essa primeira turma, por favor. Deixar vitalício, gente? Soltar o valor. Vou soltar o valor? O pessoal está perguntando. Finalmente vou soltar o valor do curso. Deixa eu falar para você que se eu fosse te cobrar uma mentoria dessa daqui no presencial que é aquilo que o pessoal me contrata para fazer nas grandes empresas seria um valor aqui, altíssimo, mas atendendo a uma demanda muito bacana de vocês aí do outro lado. Vou soltar o valor. Vou lá te falar de todos os benefícios que você vai ter. Quando o pessoal me contrata para fazer essa consultoria nas lojas é para mostrar o passo a passo daquilo que eu vou soltar para você aí. Mas o que eu mais quero é poder te dar a liberdade de você ter conhecimento, de você ter propriedade de construir os seus moldes, de cortar as suas peças e costurar e isso te transformar no empreendedor e no empreendedor. Valor do curso sem mais, sem menos. Solta aí Marcos o valor? 4 mil. 4,69 4,69 4,69 o valor do curso. Se você dividir isso aí em 12 vezes vai dar menos de 40 reais por mês e menos de 1,30 por dia para te dar aí a percepção e a graduação muito maior para você ser um profissional de mais segurança. A forma de pagamento pode ser no cartão, pode ser no boleto, pode ser no Pix. Deixa eu falar para todo mundo que está me acompanhando aqui e você pode utilizar dois cartões também o pessoal aqui da equipe está falando. Tem um suporte garantido para atender você. Eu quero poder ligar para você, quero poder entrar em contato com você e atender aí as suas demandas e falar com você no mano a mano. Vai ter as comunidades, não é isso Marcos? A gente vai ter as comunidades e lá a gente vai fazer as lives, a gente vai ter os grupos de suporte no WhatsApp e no Telegram também. um ano de acesso ao curso, mais de 200 aulas, vai ter muito mais do que isso. Mais de 10 módulos, fora os módulos extras e eu vou só dar uma pincelada no que você vai aprender comigo. Vestido, saia, blusa, casaco, modelagem infantil e modelagem por size. E ainda tem mais coisa que eu não posso soltar que você só vai acompanhar dentro do grupo. Val Biscuita, Pernambuco. Johnny, você é muito top, eu amo seus trabalhos, tenho muito orgulho em saber que você é limoerense. Beijo, 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 minha amiga Val. E que limoerense, que é um artista. É, justamente, a gente está estourado aí, levando, pessoal, uma metodologia diferente para o Brasil inteiro. Pessoal, as aulas serão gravadas online? As aulas serão gravadas, a gente também vai ter aulas online e a gente vai ter muita novidade, principalmente sobre lives agendadas, especialmente para quem está dentro do nosso curso. Então, você vai ter mentoria aqui, no Mano a Mano, junto comigo. E se você tiver dúvida, eu vou fazer com você, igual eu fiz a moça de Karuaru ontem. Liguei para ela, a gente fez uma modelagem aqui, na hora. Eliane, quero costurar para a boneca, irei conseguir? Sim, com certeza. Eliane, não existe muita dificuldade, certo? porque você fala assim, eu quero costurar para a boneca, mas já imaginou você trabalhar com moda pet, que é uma das modas que mais cresce durante esse período agora, uma demanda enorme de pessoas me pedindo para fazer modelagem pet, para criar roupinha para animal, diversas coisas, mas se você seguir todas as métricas que a gente está dentro do curso, te ensinando, você vai ter a habilidade de fazer muita coisa, e roupa de boneca para você vai ser o mínimo. Johnny, repete tudo, um ano de curso, vamos lá, repetindo aqui para o pessoal, deixa eu só desligar aqui, que tem gente ligando aqui, isso, deixa, acho que eu fechei o microfone, deixa eu abrir aqui, abri agora, deixa eu mostrar aqui, um ano de acesso ao curso, o curso você vai receber pelo seu e-mail, não é isso Marcos? O pessoal vai receber no seu e-mail, então coloca o teu e-mail certinho, as aulas são gravadas, as aulas são todas gravadas, você pode ir para frente, para trás, pausar, levar, voltar, certo? E toda semana, live junto conosco, está por aqui, e nas comunidades fechadas também, principalmente para quem está dentro do Telegram, não é isso? Para quem vai estar dentro do Telegram, e tem uma equipe de suporte, prontinha, só esperando você, manda mais, se tiver pergunta, manda aí que eu quero responder, oi? Só repete o valor do curso, valor do curso, 469, 469 vai ser o investimento, que você vai fazer para você, ter autonomia, e entender de uma vez por todas, a modelagem, o corte e a costura. Pessoal do YouTube, que não está conseguindo acessar, vai dar só um copinho da gole para mim, bem rapidinho, oi? Pessoal do YouTube, que não está conseguindo acessar o curso, colocar agora embaixo aqui, o link do grupo VIP, onde vai soltar o VIP. O link já está aqui embaixo, corre para lá, segue, que a gente vai soltar primeiro, o link de compra lá, no grupo VIP, que está no WhatsApp, já são mais de 3.300 pessoas, esperando esse santo link, para você começar de vez, a descomplicar a costura e a modelagem. Miranda Santos da Silva, professor, eu quero o curso, mas eu quero dividir. Isso, o curso pode ser dividido, em 12 vezes, no cartão, em 12 cartões, você pode usar também, aqui, porque está falando aqui, então você não vai ficar de fora. Obrigado, Angélica, uma aguinha aqui, valeu, manda aí. Está cantando no Instagram, o link do grupo está na via. Fale alto, eu ouvi para a galera, que está em casa ouvi, fale alto, vamos lá. O link do WhatsApp, VIP, está na via do Instagram. Para a galera do Instagram, o link do WhatsApp, o link do grupo VIP, está lá na bio, corre e fique, vem para dentro, para você garantir a tua vaga aí. Quantos módulos vão ter, professor? Quantos módulos, só de cara você vai receber logo, 10 módulos, fora todos os módulos extras, que a gente planejou, para soltar para você. E módulos? Quantos módulos vão ter? Aquela dor que todo mundo pergunta, logo de cara, logo de cara, você vai entender junto comigo, aí você vai fazer 10 módulos, você vai andar, desde a modelagem masculina, até a modelagem feminina, você vai aprender sobre saia, vestido, blusa, short, você vai aprender a fazer camisola, e muita gente me pediu, eu quero aprender a fazer camisola, e tem muita coisa boa, principalmente tem um módulo de vestido pessoal, que você vai ficar, eu sou suspeito de falar, porque eu quero ter esse feedback, de vocês aí junto comigo, principalmente, principalmente, tá, nos truques, que eu vou te mostrar, utilizando aviamentos, que você menos imagina, para chegar em resultados perfeitos, junto com a gente aqui, na costura, manda, você indica essas máquinas de vermelhas, vamos lá, dentro do curso, eu vou te indicar, as máquinas, que você pode fazer aquisição, desde a máquina doméstica, até a máquina industrial, qual é o, qual é o que muita gente, qual é o medo que muita gente tem, deixa eu só, isso, pode segurar aí, qual é o medo que muita gente tem, professor, qual máquina, eu devo comprar, para começar, a investir, dá uma carreira, pega aquela maquininha, branca lá, vou mostrar aqui a galera, vou fazer a nova propaganda, de novo, da cinja aqui, gratuito, mas eu preciso, mostrar para os meus, para os meus alunos, lá do outro lado, tem o que falar pessoal, o Lucas fica aqui, dizendo para eu não falar, ele fala, vou apresentar aqui a Lucas, que quando você estiver com ele, no presencial, você vai dar uma porrada, nele junto com ele, ele não quer que eu solte para vocês, essa, 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 essa parte principal, tem certificado para você, tem certificado, é emitido pela Hotmart, você vai ter o certificado, e olha lá, que se, eu quero ir bater na tua cidade, e conhecer você, que é aluno da minha, do presencial, tá, se liga, que a gente tem muita novidade, aqui ó, isso pessoal, quer que a gente faça uma peça, só com a máquina doméstica, dá para começar a trabalhar? Repeta a pergunta, para a galera ouvir, Rose Dantas, só com a máquina doméstica, dá para começar a trabalhar? Rose, e se eu te disser, que todas as peças do curso, também vão ser costuradas, nessa máquina aqui, durante as aulas, o que é que tu me diz? Eu estou mostrando dicas, que a partir de um investimento, de uma máquina doméstica, como essa aqui, você vai começar, e ter a possibilidade, de montar as suas primeiras peças, do zero, tendo apenas uma máquina doméstica, eu estou mostrando isso, na prática, aqui dentro do curso, o pessoal perguntando, você vai dividir no boleto, você tem a opção de boleto dividido, Marcos, você tem a opção de boleto dividido? Não, a plataforma, ela não dá essa opção, de boleto dividido, ela dá a opção, de dividir no cartão, e utilizar até o cartão, dois cartões, até dois cartões, por vez, mas faz um esforço, corre, cai para dentro, porque vai ser top demais, deixa eu ficar, não, deixa eu ficar um pouquinho com ela, foi? É o que? O pessoal está pedindo o que? O modo não, é o que a gente faz, o pessoal está perguntando aqui, eu vou mostrar para você, pode fazer? Cadê o link? Uma peça, o pessoal está pedindo o link? Então, tem que passar no grupo, eu vou te mostrar, em 10 minutinhos, dentro do grupo, vai soltar o link de compra, em 10 minutinhos, o link vai estar disponível, lá dentro do grupo VIP, no WhatsApp, o link do grupo VIP, pessoal do YouTube, quantos a gente tem aqui no YouTube? 200 pessoas, 200 pessoas, o pessoal aqui do YouTube, que ainda não está, no grupo VIP, corre, que a gente vai disponibilizar o link lá, deixa eu falar do curso, 300 pessoas, mais de 300 pessoas online, mais de 300 pessoas online, deixa eu falar, quantos a gente tem aqui? 138, 138, aqui eu tenho 78 pessoas, e aqui eu tenho mais de 200 pessoas, então deixa eu falar para vocês, tudo que eu coloquei, dentro desse curso, é para alcançar você, na melhor forma possível, então, só vai faltar, eu colocar a mão, aí do outro lado, pegar a tua mão, e cortar junto com você, o tecido, que eu estou mostrando, desde o início, para você, construir o molde, eu estou te mostrando, dentro do curso, que tipos de tecido, utilizar para cada peça, ainda estou te dando, muita consultoria, dentro do curso, eu estou mostrando, dentro do curso, o tipo do aviamento, que você vai utilizar, eu vou utilizar, as máquinas, tanto domésticas, quanto máquina industrial, eu vou te apresentar, o universo da costura, por trás do bastidor, aquele que ninguém, tem coragem de te mostrar, eu estou dedicado, junto com a galera aqui, gravando, todos os dias, para poder revelar, esses segredos, para vocês, facilitar a tua vida, manda, daqui a 10 minutinhos, o link vai estar disponível, no grupo VIP, lá no WhatsApp, primeiramente, para o pessoal, que está lá, e para você, que está aqui, corre, se liga, que também, a gente vai deixar disponível, depois, depois a gente vai soltar, porque as vagas, são limitadas, e aí Angélica, vamos lá, deixa eu mostrar aqui, um detalhe, deixa eu mostrar aqui, ao vivo, só para você ver uma coisa, isso aqui, é fita, de cetim, comum, fita de cetim, vou mostrar aqui, Angélica, contigo ainda a máquina, pode ficar lá, que eu vou, vou fazer com ela aqui, vou utilizar, fita de cetim, que é aquela fita, de gorgurão, que muita gente utiliza, e eu vou mostrar aqui, dá só uma olhada aqui, eu vou começar, mas vou deixar para você terminar, está certo? Traz aqui o pessoal, eu estou aqui, numa máquina, de costura reta, e de uma maneira, muito simples, dá só uma olhada, no que é que eu vou fazer aqui, estou trabalhando, com filó de armação, e simplesmente, a gente vai pregar, esse, essa fita, aqui na máquina, para fazer um acabamento, na borda, desse material aqui, deixa eu levantar, colocar aqui a linha, que a linha travou, para você que está em casa, acompanhar junto comigo, e deixar, tudo certinho, Angélica, pode partir lá, para outra máquina, enquanto eu ajusto essa daqui, ou colocar a linha lá, oi? O pessoal quer, que tu responda as perguntas, isso aí, mande aí, que eu respondo na hora, diga aí, pode fazer a pergunta, pode fazer a pergunta aí, que eu respondo na hora, para vocês que estão em casa, posiciona o celular, posiciona o celular, aqui em linha, na minha frente também, para mim, e o que tiver de pergunta, manda aí, que eu respondo, pode falar, agora fala, para eu ouvir, não tem a meia falar, ok, vamos lá, isso, vamos lá, Marco, sobre máquina, a maior dúvida que eu recebo, é sobre modelagem, e sobre máquinas de costura, manda aí, Lucas, talvez, para você fazer uma parceria, só ter uma máquina, para participantes da live, vamos ver, vamos marcar, cadê o link, cadê o link do, o link do, do pagamento do curso, o link do curso, já está no grupo, em cinco minutinhos, já está lá no grupo, ela já está lá no grupo, dá um sinalzinho, para o pessoal do grupo, pode repetir, cinco minutinhos, em cinco minutinhos, o link vai estar lá, dentro do grupo, para você ter acesso, a ser aluno nosso, aqui, nessa modalidade, a distância, eu só vou faltar, entrar na tela, pegar na tua mão, e cortar a tua roupa, junto com ele, não tem como comprar o curso, porque vão receber dinheiro, no começo do mês, fala para o pessoal, que vão me deixar o link aberto, durante quinze dias, isso, para você, que está chegando agora, e está fazendo conta, com aquele dinheirinho, que vai chegar ainda, se liga, deixa eu só apanhar a fita, para que é o livro, é assim mesmo, e essa live ainda, vai ficar gravada, que é para o pessoal agora, para o pessoal, que está chegando agora, professor, meu cartão só vem esse dia 10, meu cartão Salveira dia 5, o link vai ficar disponível, quinze dias aí, para você, correr, e garantir a tua vaga, pronto, falei, Débora Bezerra, sou de São Lourenço da Mata, e tenho uma, máquina doméstica, de costura reta, sim, Alita Santos, Alita Santos, Alita Santos, Alita Santos, está perguntando, quem mora fora do Brasil, como irá tirar as dúvidas, professor? Quem mora fora do Brasil, como irá tirar, como vai tirar as dúvidas, a gente tem, as comunidades, a gente vai ter, não é isso Marcos, lá no Telegram, toda uma assistência, e não faz isso, senão eu tenho coragem, de ligar para ti, e a gente vai tirar as dúvidas, aqui no Mano a Mano, está certo? Victoria Crochet, pessoal, não deixe de adquirir o curso, falo, porque sou aluna dele, e ele ensina muito bem, falo, porque sou aluna dele, e ele é top, ah, então ela é aluna nossa, no presencial, certamente, então aí, quanto tempo de acesso, o curso fica? um ano disponível, para o pessoal, um ano disponível, Rogério, se eu não conseguir, já, entendi aí, aqui, você vai só colocar, a fitinha na ponta da saída, que a pouco eu mostro, para o pessoal, para lá, para a gente responder, vamos lá, coloca comigo aqui, beleza, isso, manda aí, manda aí, quantos a gente tem aqui no meu, o boleto não divide, quantos a gente tem aqui, 150, quantos a gente tem aqui, 213, isso, então juntando, a gente já tem mais de 400 pessoas, aqui, simultaneamente, entendendo, de uma vez por todas, que é muito simples, descomplicar a costura, descomplicar a modelagem, responde aqui, sobre o novo boleto, boleto não divide, sobre o boleto, o boleto ele é emitido, de uma vez, a gente não tem como dividir, porque a plataforma, ela não permite, isso aí, beleza, manda lá para a gente, diz aí, tem mais perguntas, Lucas, vai interagir com a galera aí, deixa eu falar, do que vai ter dentro do curso, dentro do curso, eu estou te ensinando, a você, fazer o molde do zero, utilizando uma linguagem, totalmente descomplicada, corte também, o corte, e a costura, faz o seguinte, vamos levar a galera aqui, para a mesa, que eu vou mostrar para o pessoal, lá na mesa, só dúvida, só dúvida, só dúvida, isso aí, me direcione, que Lucas está meio aqui, ele está, fervoroso hoje, certo, dentro do curso, principalmente, qual é a dor, que eu recebi, de todo mundo, falando comigo aqui, na, pelos comentários, pelos directs, por ligações, que eu fiz, para a gente, de todo o Brasil, professor, eu tenho muita dificuldade, de fazer a modelagem, eu tenho muito medo, de cortar tecido, dentro do curso, você vai entender, que não existe mistério nenhum, que toda aquela matemática, certo, ela foi reinventada, de um outro jeito diferente, igual você assiste, nos nossos conteúdos aqui, que a gente está disponibilizando, para vocês, manda a mapa, cadê, sumiu? É, muita mensagem agora, o valor novamente do curso, o valor do curso, o investimento, que você vai fazer, para você, que você vai compensar, tempo, trabalho, e esforço, lembra, lembra que o valor, que você vai estar junto comigo aqui, é um valor simbólico, porque se eu fosse te cobrar, se eu fosse te cobrar, por um valor, daquilo que o pessoal me paga, por mentoria presencial, se liga, que seria um valor, lá em cima, mas aí, eu resolvi enxugar, esse valor para você, e por 4.69, 469, você vai adquirir, junto comigo, esse curso, e você vai ver, que vai ser muito fácil, para descomplicar a costura, descomplicar a modelagem, manda aí, isso é, vamos para lá, mostrar o pessoal lá, vamos lá, traz a câmera, para o pessoal ver aqui, que a gente vai fazer uma aula, ao vivo, e eu vou te mostrar, como vai ser fácil, para você, tirar suas dúvidas, e ensinar, que você junto comigo, enquanto a galera, está ali, no suporte, deixa eu mostrar para vocês, gente, você vai pegar, imagina você ter acesso, a isso aqui, imagina você ter acesso, a isso aqui, eu vou pegar uma folha, vou pegar uma folha, deixa eu cortar aqui, para você ver, dessa maneira, simples assim, simples e descomplicado, você vai, junto comigo, traz bem a câmera, aqui para o pessoal ver, junto comigo, imagina aqui, você vai pegar, olha a fita médica, e trabalhar, com dois ou três dedinhos, vamos seguir, essa técnica, dos dedinhos aqui, três dedinhos, deixa eu cortar aqui, de um lado, para o outro, e aqui eu vou fazer, uma dobra, pá, ou seja, essa parte que eu dobrei, eu estou explicando isso, bem direitinho, lá dentro do curso, ele vai ser, a percepção, do elástico, que você vai usar, conseguiu resolver lá, o suporte, vocês dois, deu tudo certo, ok, então cola para cá, aqui eu vou fazer, uma modelagem, de uma bermuda, muito simples, que pode ser, uma bermuda, tanto para menino, quanto para menina, mas também, a partir dessa modelagem, que eu vou te mostrar, você vai ver, que é possível, criar diversas coisas, um exemplo, se eu for usar aqui, um elástico, de 50 milímetros, tem algum elástico largo, alguém que está aqui, procura um elástico largo, lá, traga aqui, dona Cristina, para mim, checar, dona Cristina, corre, Marcos Antônio, está colocando o link, do grupo, aí nos comentários, ok, o pessoal, Marcos Antônio, do suporte, não é isso, o Marcos Antônio, já liberou aqui, vai continuar liberando, o link, para você ir, para o grupo, não é isso, para o grupo VIP, vai me informando, para poder ir, comunicando aqui, com a galera, isso, imagina aqui, junto comigo, que você vai trabalhar, com um elástico, e você vai colocar, sobre a folha, e fazer, essa dobrinha aqui, ou seja, a largura, que é o elástico, você vai fazer, a dobra, junto comigo, aqui, e aí, você vai fazer, o seguinte, você vai pegar, marcar, três dedinhos, aqui, vamos trabalhar, com a fita, 25 centímetros, você vai marcar, e descer, até aqui embaixo, 25 centímetros, e aqui, você vai medir, descendo também, 25, ou seja, marcamos, 25 aqui, e 25, descendo, agora, você vai fazer, esse quadradinho aqui, 25 para cada lado, agora, imagina aqui, você aumentar, três dedinhos, para frente, que vai dar, essa porcentagem, e três dedinhos, aqui em cima, e se liga, que aqui, quando a gente, fizer, essa curva, e você fizer, esse corte, gente, de maneira, muito simples, muito simples, você já vai ter aqui, uma modelagem básica, para um short, vou só arredondar aqui, junto contigo, para poder você ver aqui, vou fazer o contorno, e aqui, eu vou fazer, esse corte, a partir dessa modelagem, poucas pessoas, entendem, que daqui, eu posso produzir, diversas coisas, como por exemplo, se eu fizer, essa dobrinha, aqui, e eu utilizar, renda, eu consigo construir, a partir desse molde aqui, calcinhas box, se eu fizer, uma outra dobra, aqui em cima, diminuindo, o tamanho do elástico, o que é que acontece, eu consigo aqui, fazer, uma outra dobra, e já partir, para fazer, o molde, de uma sunga, GG, tem muita coisa, dentro do curso, que eu quero esclarecer, para vocês, vai aprender no curso, isso aqui, você vai aprender, dentro do curso, as aulas, estão muito bem explicadinhas, pessoal, não tem como, não tem como, você assistir, uma aula nossa, e você, não aprender, de maneira nenhuma, tenha certeza, que isso aqui, é um voto de compromisso, colocando, diante das redes sociais, como um todo, que tudo aquilo, que eu aprendi, em 20 anos, eu estou exprimendo, e te entregando, já tudo pronto, 222 pessoas, 222 pessoas, aqui na live, e isso, pode melhorar muito, primeiro, agradecendo, a todo mundo aqui, por tudo, pelo carinho, porque o nosso, YouTube, não para de, de crescer, porque a gente, entendeu, que o pessoal, que está em casa, quer muito, aprender corte costura, com essa linguagem, que a gente está mostrando, o link de compra, já está nos comentários, o link de compra, já está nos comentários, acabamos de liberar, isso Marco, o link de compra, está liberado, está liberado, no grupo VIP, já foi liberado, lá para o pessoal, no YouTube, no Instagram, no YouTube, já foi liberado, no Instagram, já foi liberado, o link de compra, está liberado, dentro do curso, volto a dizer, você vai aprender, a fazer, 10 peças de roupa, junto comigo, do absoluto zero, você vai aprender, a fazer a modelagem, aprender sobre tecido, aprender sobre o corte, sobre a costura, e sobre todas as aulas extras, que está dentro dos módulos, te explicando sobre, máquina doméstica, e máquina industrial, manda aí Marcos, tem mais perguntas, aquelas perguntas de dor, que a gente recebeu lá da galera, professor, tem medo de fazer a modelagem, tem medo de cortar tecido, lembrando, o link do curso, vai ficar 15 dias aberto, isso, lembrando aqui, o pessoal do suporte, está falando, que o link do curso, vai ficar disponível aqui, 15 dias, porque as obras, são limitadas, porque a gente, quer atender vocês, dentro das comunidades, no Telegram, no WhatsApp, certo, através de lives, semanais, e de conteúdos extras, que a gente vai soltar, para vocês aí, que vão ser alunos, dentro desse método novo, que a gente criou, descomplicando a costura, e descomplicando a modelagem, manda Marcos, tem mais aí? No Pix, está liberado também, isso, no Pix, está liberado também, o pessoal do suporte, está todo mundo aí, só esperando o seu contato, e desde já, sejam bem-vindos, e bem-vindas, a essa modalidade nova, que vai revolucionar o Brasil, e que você vai ter a certeza, de que vai conseguir, produzir as suas roupas, do zero, igual as alunas, que chegam aqui, no presencial, que me dizem assim, professor, eu não sei nada de costura, eu não sei nada de modelagem, você vai entender junto com a gente, e vai ser aluno nosso, e vai ter a certeza, de que vai conseguir, de uma vez por todas, descomplicar, a costura de uma vez aí, na sua vida, tá? Manda mais, diz aí, quantos a gente tem em linha? 136. Isso, quantos a gente tem aqui, Lucas? 71. 71, quantos a gente tem aqui? 136. Quantos tem no YouTube? 205. Pessoal do YouTube, pessoal do Instagram, eu quero falar, eu posso falar, o que está dentro do curso, eu posso soltar aqueles insights ou não? 50%. Só posso soltar 50% o que está dentro, os outros 50% vai ser novidade, né? Eu vou só soltar uma deixa daquela, dentro desse curso, você vai ver, um dos módulos que eu separei, um presente para vocês, e junto comigo, você vai construir vestido, top, para você estar aí, arrumada, e ir em uma festa. Então, eu só vou falar isso, vestido longo de festa, pronto. Fala para o pessoal aí, que eles vão receber o curso, o acesso do curso, no e-mail deles. A comunidade, é para fazer todo o acompanhamento, e todas as marcações de aulas ao vivo. O técnico Marcos, está falando ali, que o acesso do curso, vocês vão receber, vem cá Marcos, para a galera conhecer tudo também. Aparece, Marcos. Que a gente tem que mostrar. Chega cá. Aparece e tira essa dúvida. Isso, vem aqui. Só assim, Marcos aqui é o cara, que está por trás aí, dessa parte todinha, para auxiliar esse fácil contato, entre mim e você. E tem uma outra equipe, aqui por trás das câmeras também. Como vai funcionar o suporte? Fala aí, sobre o suporte sobre acesso. Pessoal, o suporte, vai funcionar da seguinte maneira. Lá dentro da comunidade, do Telegram, vai ter os três suportes, onde vai auxiliar, nas dúvidas de vocês, onde a gente vai trazer, para o professor Johnny, e a gente vai fazer, todo o acompanhamento de vocês, dentro da comunidade. A comunidade, ela vai ser marcada, as lives, o acompanhamento, e se você ainda ficar com dúvida, nós vamos fazer, uma call, ou seja, uma videoaula, específica com você, com o professor Johnny. Lembrando, soltando as enquetes, para poder interagir, com vocês aí, porque, essa metodologia do curso, eu quero realmente, atender você, que está aí do outro lado, na sua necessidade, na sua dor. Como, por exemplo, vocês falaram muito, para mim, nos comentários, no meu direct, sobre modelagem, que tem muita dúvida, na hora de construir os moldes. Então, a gente bateu, muito severamente, dentro dessa tecla, e não tem como, você não aprender junto conosco. Fala do Telegram agora, Marquinhos. Pessoal, a comunidade do Telegram, vocês vão ter acesso a ela, no primeiro módulo do curso. Vocês vão receber, acesso a esse curso, no e-mail, que vocês vão cadastrar, na hora de fazer a compra, que o link, já está disponível, aí para vocês, na comunidade VIP, do WhatsApp, e também aqui, no YouTube. Uma coisa muito legal, que fica aqui, o compromisso moral, com todo mundo, certo? Eu já trabalho, com corte e costura, aqui na minha cidade. Eu sou de Limoeiro, Pernambuco. Se você pesquisar, você vai achar a gente, de certeza, certo? Fundador da Associação das Costureiras, aqui na minha cidade. A gente trabalha nesse mercado, há mais de 20 anos, e tudo isso que eu aprendi, nesse mano a mano, esse tempo todo, estou enxugando, com expertise, e com a facilidade, mostrando para você, com a linguagem simples, e descomplicada. Pessoal, é muito fácil, construir a modelagem. Não é um bicho de sete cabeças. Uma das maiores dúvidas, aqui do pessoal, e o Telegram, para quem não tem, quem não consegue mexer, o link da... Pessoal, vou deixar disponível, para vocês aí, tanto aqui na rede social, do professor Johnny, como lá no grupo, para vocês. Quem não tem acesso, não sabe o que é Telegram, é a mesma coisa, do WhatsApp, não tem diferença nenhuma. nós optamos para usar o Telegram, porque ele é mais fácil, para você lá dentro, fica todo o conteúdo salvo, você não terá problema, de chegar atrasado e perder, todas as lives, serão feitas lá dentro. E o tamanho dos vídeos, para a gente soltar lá dentro, para dar uma mobilidade, melhor para vocês. Vamos deixar, um tutorial pequeno, aí dentro do grupo, do WhatsApp, para quem não sabe, o que é Telegram, não sabe como baixar. Ao final da live, nós vamos disponibilizar, esse vídeo para vocês, tanto na comunidade, do WhatsApp, quanto na rede social, do professor Johnny. Ok. E questão de pagamento, Pix, valor. Tá tudo ok, pessoal. Pix, boleto, não divide no boleto, divide em 12 vezes, no cartão, até 2 cartão, e não tem juros, para vocês. Vamos deixar disponível, 15 dias, o link de compra. E sabe o que é, que me motiva muito, é porque eu tenho uma certeza, que o link independente, do local que você estiver no Brasil, ou fora do Brasil, você vai ter a oportunidade, de tanto construir as suas roupas, como entrar no mercado de empreendedorismo, de uma vez por todas, aí utilizando a moda, utilizando o corte e costura. É muito bacana. Dentro do curso, você vai ver, muitas coisas, que nas plataformas, eles não mostram para vocês. Deixa eu deixar um recado aqui, professor. Para vocês que estão comprando, já estão entrando no curso, vocês vão entrar, quem tem o Telegram, já vai estar disponível, o acesso para vocês aí. E a partir de amanhã, nós já vamos deixar marcado, a primeira live, não é isso? Lá dentro. Nós vamos deixar o cronograma da semana, para vocês, ir acompanhando. E isso vai acontecer, amanhã pela manhã. Já vai estar tudo aqui para vocês. Já pode comprar, o link está aqui embaixo, o pessoal está chegando agora, pode ir. Porque o pessoal está chegando agora, o link do curso, já está disponível, finalmente, o método, descomplicando a costura, descomplicando a modelagem, atendendo aos milhões de pedidos de vocês, nos desdobramos, gravamos um curso top, que você nunca mais vai ver a costura. Se você já gosta, daquilo que a gente solta, aí nas redes digitais, para você acompanhar, em todas as plataformas, dentro do curso, você vai ficar louco, louca, pirada de vez, com a linguagem que a gente está utilizando. Diz aí. Muita gente saiu do curso, muita gente saiu para ocupar o curso agora. Muita gente. Professor, não fale muito não, para eu não perder. Mas a live vai ficar salva aqui, e principalmente, fica aquele compromisso moral. Ainda agora, a gente saiu de um podcast, e eu gravei lá um podcast, mostrei ao pessoal, na hora, o cara que estava fazendo a ponte lá, o mediador do podcast, ficou encantado, com essa metodologia de ensinar, ele disse a mim, até eu, que não sei costurar, quero aprender a costurar agora. Agradeço ao pessoal. Agradeço ao pessoal, que já entrou, já comprou. Isso. O pessoal das redes sociais, obrigado de coração, porque tudo isso é possível, por conta de vocês. Vocês motivam a gente, do lado de cá, a poder entregar o melhor, para vocês do outro lado. O nosso vídeo, da Saia, vai ter quase 40 milhões de acesso. Um mês hoje, que a gente divulgou, um conteúdo tão bacana, que tem alcançado, e transformado a vida, de tanta gente. Dentro do Instagram, muita gente entrando em contato. Quando eu ligo, às vezes eu ligo para vocês, vocês ficam surpresos, de caração de carne e osso, igual você do outro lado. Tem uma história aí, muito massa, com corte e costura. Eu comecei a costurar, para ajudar minha mãe, em casa. Minha mãezinha está ali também. Vem aqui amanhã, para eu mostrar a senhora, aqui na live. Chegue. Pessoal, deixa eu deixar um recado, para vocês aqui. Vocês que estão entrando aí, já comprando, já adquirindo o curso, não se assustem, com o que tem dentro do módulo. Nós vamos liberar, por etapa. Vai ser acompanhado, durante essa primeira semana. Isso. Todas as pessoas que estão entrando, nós vamos fazer esse primeiro acompanhamento, com vocês. Nós não vamos liberar o curso, de uma vez, para vocês, durante essa primeira semana. É importante frisar isso aqui, para vocês, porque nós precisamos acompanhar. Tem pessoas que estão, do início absoluto, e tem pessoas que já costuram. Para quem não conhece, da minha história, eu aprendi a costurar, com minha mãe, minha mãe que é costureira. E muitos anos atrás, eu comecei a costurar, chegue mais para cá, para a gente conversar com o pessoal. E toda essa linguagem fácil, descomplicada, tudo isso que a gente aprendeu, não foi manhinha, nesse mano a mano, esses anos todos, a gente está aqui, fazendo esse compromisso com vocês, para entregar, principalmente, não é um conteúdo, é oportunidade. Estar conosco, dentro desse curso, é uma oportunidade, para você mudar de vida. Fala aí, manhã, pessoal. Se apresenta. Se apresenta, enquanto é importante. Eu sou Maria Inês, popularmente, sou conhecida como Inês, sou costureira há mais de 40 anos, e costurar não é difícil, é simples, e quando você aprende a descomplicar a costura, ainda é muito melhor. Então, o que é que essa anda diz lá, para o pessoal que está em casa? Vamos trabalhar, vamos empreender, e nós que somos mulheres, vamos adquirir a nossa independência financeira. Aí está certo. Beijo, viu? Um cheiro. Então, pessoal, mais do que um curso, é uma oportunidade. É uma oportunidade que você vai dar para você próprio, para você própria, de iniciar o seu trabalho, de ter a sua autonomia, de ter a sua independência financeira, de começar a gerar renda, aí na sala da sua casa, no seu quarto. Eu tenho alunas aqui, que são mães de família, chefes de famílias, que entraram junto conosco, nesse curso presencial, e tomaram uma proporção tão grande, tão gigantesca, porque ele tem eficácia. Então, se as minhas alunas conseguem fazer isso daí, com certeza, você vai conseguir em casa. Não, Cristina, se eu não chamar aqui, a senhora vem, para dar uma palavrinha e chegar, para mandar o seu depoimento, para o pessoal. 15 dias, eu vou deixar ainda aberto. O link do curso, vai ficar disponível, apenas 15 dias, é a oportunidade que o pessoal, para ser aluno nosso, vale a pena? Então, fala para a galera que está em casa, como é estar nesse curso, e como é aprender com a gente aqui. Meu nome é Cristina, e eu sou aluna do Johnny, e entrei, por questão, de estar em depressão, melhorei a minha saúde, e também a minha renda, financeira, e melhorou a minha vida, em todos os sentidos, depois que eu comecei a costurar, tanto para mim, como para a minha família, e hoje já costuro, até para os vizinhos e amigos. Isso. Dona Cristina, desse método, que a gente ensina aqui, usando essa linguagem, clara, descomplicada, fale para a galera, como é estar presente, como é receber essa informação, essas aulas? É muito, muito fácil. Eu já vi muitos cursos de costura, e sempre muito complicado. A gente precisava ser um bom matemático, para poder desenrolar na costura. E com o método de Johnny, a gente aprende, que é tudo muito mais fácil. e aquela modelagem de calça, que é sucesso hoje. Muito fácil. A modelagem de calça, hoje eu sou tampa nas calças. E está disponível para o pessoal, no curso também. Beijo para a senhora, obrigado. É um carinho, eu fico muito feliz. Pode frisar que está disponível, no curso. O link do curso, está disponível. Está disponível aqui nos comentários, é isso? Está fixado aqui. Está fixado aqui, na live. O que entrou? Oi? O que entrou no meu. Quem? Gleide. Gleide. Gleide, quero mandar um beijo, para a minha amiga Gleide. Hoje a gente está fazendo o lançamento do nosso curso online, que está aí bombando pelo Brasil afora. Lá de 400 pessoas. Muita gente, 400 pessoas a gente tem simultaneamente. Então, pessoal, esse método que a gente está utilizando para descomplicar a costura, descomplicar a modelagem, que tem invadido o Brasil, de todo lugar aí, você agora tem a oportunidade, de ser aluno nosso, aluna nossa, e ter a sua independência financeira. de uma vez por todas, você vai entender que não é difícil fazer o corte e a costura das suas peças. E, principalmente, você vai aprender de uma vez por todas a fazer as suas modelagens. Frise duas coisas, Junaí. O grupo VIP. Isso. O que é VIP? Você explica o grupo VIP. O pessoal do grupo VIP é o pessoal que está lá no Instagram, lá no WhatsApp, junto conosco, recebendo informação gratuita, até esse dia de hoje, que foi a data de lançamento do nosso curso. Então, dentro do curso VIP, o pessoal recebeu aula grátis, conteúdo grátis sobre modelagem, sobre corte, sobre costura, sobre aviamento, sobre tecido, sobre máquina. Beatriz Pereira disse assim, esperei tanto por esse dia. Eita, Beatriz, a gente bora ser minha aluna. Ei, ela está no YouTube, né? Beatriz, manda um oi para mim, lá no Instagram, que eu quero falar contigo. Corre lá no Instagram e manda um oi para mim, manda uma solicitação para mim, que eu quero entrar ao vivo com ela. Eu quero falar com ela. Tá certo? Beatriz, já estou no curso. Já está no curso? Ei? Amém. É? Ela já está no curso? Já está no curso. Já está? Não, eu quero, Beatriz, corre e liga para mim, eu quero falar com ela. Eu quero falar com ela. É muito massa isso, pessoal. Está com o pessoal. O pessoal está mandando ele para a máquina, mas eu queria cortar tecido para o pessoal que está em casa ver. gente, um exemplo. Oi, modelar e costurar, estou pedindo ali para fazer uma peça, Então, você vê só, eu vou costurar com o vestido, simples assim, usando só a máquina de overlock, e você vai ver que é possível fazer a construção de uma peça do absoluto zero. Aqui, deixa eu usar aqui, um vestido, um vestido, um vestido, pode ser um vestido para o pessoal, pode ser um vestido, aqui, dentro do curso, você vai entender que isso aqui que eu estou utilizando, esse material está lá dentro do curso, chama-se ribana com elastano, ribana de elastano, esse material aqui, simples, fácil, descomplicado. Imagina só, imagina só, você ter esse domínio de pegar o tecido, colocar sobre a mesa, pegar uma fita métrica, cola aqui comigo, pegar uma fita métrica, vou utilizar um metro, um metro, vamos fazer o seguinte, quero fazer um vestido meia coxa, vou utilizar aqui 80 centímetros, vou usar apenas os dedinhos da mão, os dedinhos, três dedinhos aqui, vou fazer um risco em minha reta sobre o tecido, isso aqui ao vivo para você entender, marquei dois dedinhos aqui para baixo, marquei aqui em cima, quatro dedinhos aqui em cima, risquei, gente, ei, isso aqui é fácil demais, três dedinhos aqui, marquei o outro ombro da peça para você entender, e agora, você vai marcar um palmo aqui descendo, isso, se você medir, vai dar 25 centímetros aqui, se você quiser trabalhar com a fita, 25 centímetros, e aqui eu já vou fazer a curvinha do vestido, se você medir daqui para cá, mais 25 centímetros, ou vamos fazer o seguinte, 25 centímetros, aqui ó, a curvinha, e aqui eu vou entrar e fazer agora o processo dessa, dessa, dessa modelagem a mão livre, isso aqui, eu estou te mostrando para você entender como é simples fazer o corte e a costura dessa peça, vou pegar a tesoura e vou cortar aqui ó, simples e prático, dentro do curso, está tudo isso aqui para você acompanhar junto comigo, quero mandar um beijo para minha amiga Glady, que está também na live, um beijo, a gente está aqui ó, levando para o Brasil inteiro, aquela metodologia de ensino, que liberta a vida de tantas mulheres, trazendo independência financeira para elas, aqui ó, corto, dei só uma quedinha no ombro de um dedinho e aqui eu vou ó, cortar sobre o molde que eu risquei, vou igualar a parte aqui de baixo, simplesmente assim ó, você nunca viu a moda e o corte e costura do jeito que você está vendo aqui junto comigo, vou separar um lado do outro para você ver ó, aqui eu tenho frente e costa de maneira igualzinha, tá professor? Precisa fazer quedinha no ombro, gente, dentro do curso, tem muita dica que o pessoal não quer passar para você para não facilitar a tua vida e eu estou mostrando todos os bastidores para você entender de uma vez por todas, cola aqui, já imaginou fazer o decote da parte da frente da blusa utilizando aqui ó, três dedinhos para baixo e agora eu vou só fazer esse contorno aqui ó, de canto a canto, marquei três dedinhos só nessa parte do decote e aqui ó, você pode vir ó, seguindo até encontrar o ombrinho aqui em cima corta e agora junto comigo você tem as costas e agora você tem a frente e isso se você tiver máquina doméstica você vai conseguir produzir na sua máquina doméstica se você tiver máquina industrial o que você vai aprender junto comigo vai te dar tanta autonomia eu tenho certeza que você vai ser a costureira que o costureiro o líder de mercado aí na sua região na sua rua no seu bairro aí dentro da sua comunidade esteja preparada para abraçar essa oportunidade de uma vez por todas você perder todo o medo e começar a empreender aí no corte costura tem pergunta? tem comentário? manda o pessoal fazer pergunta Oi? Bem-vindo de aluna já tem aluna já tem gente aí já tem aluna já para quem já comprou o curso sejam muito bem-vindos uma alegria eu quero poder ligar para você quero poder fazer mentoria quero poder entrar ao vivo te chamar e esclarecer todas as tuas dúvidas e transformar a tua vida de uma vez por todas para você ser empreendedor empreendedora ou até mesmo costureira e costureira como a Angélica está ali danada fada nos vestidos e eu estou só de olho daqui acompanhando tudo manda aí tem mais informação? manda aí pessoal professor você nota 10 rapaz obrigado pelo carinho sou pernambucano moro na cidade de Limoeiro terra amada Limoeiro pernambuco no agreste aqui do estado e é uma honra poder levar para o Brasil para fora do Brasil 200 pessoas online essa metodologia de descomplicar a costura e descomplicar a modelagem muita gente muita gente acha que costurar um bicho sai de cabeça se você está vendo comigo que não é lembrando que o link já está disponível né Bruno tá sim o link de compra está disponível fixado aqui tá fixado aqui na live do Youtube corre garanta tua vaga porque as vagas são exclusivas porque o que a gente tem preparado adenéia flor eu já comprei o curso seja muito bem vinda mulher eu queria que alguém comprou o curso e traça ao vivo com a gente aqui o pessoal que está entrando para comprar com duas opções de cartão e não está conseguindo o pessoal continue tentando que é a plataforma o pessoal que está tentando que é muita gente adquirindo o curso então corre para garantir a tua vaga e não de Jesus o pessoal que está aqui tentando fazer a compra com dois cartões é porque a plataforma está congestionando que graças a Deus muita gente comprando o curso não deixa de tentar corre e vem ser aluno da gente nesse método o link está no bio o link do curso está na bio do Instagram na bio do Instagram que corre garanta tua vaga e no Youtube está fixado nos comentários Elielma você irá continuar dando dicas para quem não poder comprar o curso agora? Logicamente que sim Elielma com toda certeza isso é um compromisso que eu tenho também com o pessoal que ainda não está ainda não está mas eu espero que você pegue todas as dicas Beatriz transforme em roupa levanta uma renda extra e venha ser aluna coladinha com a gente aqui diz aí a Beatriz Pereira que falou que você quer falar com ela e aí tentar entrar em contato manda ela entrar Beatriz vai lá no meu Instagram pessoal ateliê Johnny Cleveson me chama lá que eu quero te aceitar na live eu quero conversar contigo manda um beijo para a Rita de Ribeirão Preto São Paulo um beijo Rita Ribeirão Preto São Paulo a galera que está aqui é a galera da Associação das Costureiras é isso para você que está aqui muitíssimo obrigado por elevar o nosso engajamento a galera do Youtube obrigado por fazer que esse vídeo fique viralizado nosso Youtube o pessoal bateu 18 mil inscritos num prazo de 8 dias isso é vocês aí do outro lado a Beatriz quando comprou ela mandou agora eu tenho muita dificuldade com modelagem Beatriz tenho certeza que você vai descomplicar tudo comigo de uma vez absolutamente deixa ver se ela correr lá no meu Instagram me chamar eu aceito ela aqui na live para a gente conversar tá então deixa ver se ela entra ali a Beatriz e para o pessoal do Youtube a gente resolveu criar esse curso a tantos pedidos milhões de pessoas no Instagram professor você tem curso online ensina essa metodologia para a gente faz um curso ensina para a gente que está tão longe Santa Catarina Goiás São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Belo Horizonte Rondônia Ceará João Pessoa Fortaleza João Alfredo São Lourenço Carpina pessoal de Pernambuco inteiro aqui colado junto com a gente então você tem hoje a oportunidade de ser aluno nosso de uma forma simples e descomplicada com a garantia de que a gente vai te atender e te entregar o melhor conteúdo manda para mim Ruto Pereira disse assim estou tentando mas não estou conseguindo puxar o boleto pode continuar Ruto pode tentar que vai conseguir é a plataforma porque a plataforma está muito congestionada Marcos a gente já tem aluno garantido aí não tem? já tem aluno dentro sejam muito bem vindos e bem vindas tá? é uma alegria muito massa gente porque eu sei que isso aí não é só um curso é uma oportunidade de mudança de vida eu digo isso pessoalmente porque eu tenho alunos aqui no presencial comigo que tem transformado a sua vida aprendendo a costurar fazendo as suas peças e tendo a sua independência financeira Paulo Mais oficial moro em Garulho São Paulo mas sou natural de Pernambuco sou seu fã do seu trabalho você simplifica muito o mundo da costura arrasou com seu pé valeu mesmo valeu Vielma entrou Vielma beijo pra Vielma que está aqui na live também vem ser aluna nossa modelagem de praia moda praia moda praia moda praia será que a gente pode dar esse bônus pra galera? pode então se liga que eu vou te ensinar a fazer um biquíni de uma maneira tão simples eu acho que utilizando menos de 15 reais de material eu vou te ensinar a fazer um biquíni você vai vendê-lo aí num valor entre 60 e 70 reais tendo uma margem de lucro topado e revelando todos os detalhes que ninguém quer mostrar pra você Maria Mendes consegui comprar tô muito feliz ô rapaz seja muito bem-vinda vou colocar sua equipe nas minhas orações seja muito bem-vinda isso aqui não é só um curso é um propósito de vida certo? se com a costura eu conseguir transformar a minha vida transformar a realidade financeira da minha casa transformar a realidade financeira da minha mãe e tudo que a gente tem conseguido tem sido através da costura eu quero que o que aconteceu comigo eu tô aqui fazendo um compromisso com vocês aí do outro lado pra que vocês alcancem também manda Lucas Vani Vani Lígia quero muito costurar pijamas para vender será que consigo concluir? quero muito costurar pijamas para vender Angélica vem cá dar um depoimento pro pessoal pra gente falar de pijama deixa eu pegar o pijama que ela fez pega lá ela trouxe o pijama dela? tá aí vem cá Angélica ok? pra você que quer aprender fazer camisola baby doll tem um molde só de camisola meu amor esperando você dentro do bicho vem cá pra você passa pro pessoal se atenta na hora de colocar o e-mail isso é o e-mail que você tem acesso aviso do suporte muito importante coloca o e-mail na hora de fazer a compra do curso que você tem acesso que você tem acesso pra que a gente possa garantir a tua entrada no curso tá? se atenta aí o e-mail que você usa pra todas as duas coisinhas é esse e-mail aí que você vai utilizar pra fazer a compra vem cá Angélica o pessoal perguntou sobre baby doll seu pijama ela quer seu pijama de criança isso aqui é baby doll eu acho que ela tá perguntando se é aquele pijaminha tu já fez pijama não foi? já fiz fala aí pra galera foi difícil? não super fácil na segunda aula já tava fazendo produzindo os pijamas tanto infantil com meus filhos como esse daqui que é a tendência que é o brogueirinha né? esse aqui é o baby doll Angélica fala pra o pessoal com essa clareza com essa calma que a gente tem aqui de fazer as aulas é difícil de aprender com a linguagem que a gente usa aqui? não de forma nenhuma super fácil realmente na primeira aula eu já entendi sim fala aí tu chegou aqui sabendo costurar? não eu fazia bolo em casa pra ter uma renda aí e decidi mudar o rumo entrei na costura foi com o João me deu uma oportunidade abrindo a associação das mulheres então no meu primeiro dia de aula eu saí daqui fazendo uma camisola no segundo um pijama infantil e de lá pra cá? ah de lá pra cá não paro não agora é na maçã direto não é? e a sensação que você tem em produzir? ah é a melhor né? e fala pra pessoal que tá em casa que tá um passo de ser empreendedora pode falar é isso mesmo lá aos pouquinhos vou começar a confecção das minhas plantas até que já tem pessoas interessadas me procurando isso aí isso pessoal eu faço questão dizer pra você que tá em casa que a Angélica é real de carne e osso como as minhas alunas que estão aqui certo? que elas chegaram do zero do zero do zero já aprendem a fazer saia choque blusa pijama e usaram justamente essa linguagem simples e clara eu vou mostrar pra você que não tem idade pra aprender a costurar tem idade vem cá meu amor checar obrigado obrigado Angélica obrigado o pessoal mandando parabéns e ó eu já ensinei a Angélica a fazer esse bebidol professor frise aí de novo vocês vão ter grupo pra dar assistência suporte o pessoal que está adquirindo o curso se liga que a gente vai ter grupo dentro do Instagram a gente vai te dar o suporte assim pertinho mano a mano a gente vai entrar em contato com você esclarecer tua dúvida não te preocupa tem equipe de suporte tá todo mundo sentadinho já esperando aí o celular tocar pra te atender e sem falar é nas comunidades né Mar é dentro das comunidades que a gente vai fazer live vai te passar todo o conteúdo de muita coisa extra que está dentro disso e frisa de novo o curso terá um ano de duração o curso vai ter um ano de duração com dez módulos com mais alguns módulos que a gente vai disponibilizar eu não vou dizer quantos porque eu posso querer dar mais tá certo porque essa é a minha realidade então vamos limitar que na medida você já me conhece muito bem você sabe quando o povo me pergunta eu nego com esse método não eu passo a checar pra gente falar com o pessoal essa aqui é a dona dona Zéphine não é a Fátima é a dona Fátima eu vou me desafiar ou dona Fátima diga pra o pessoal como foi que a senhora chegou aqui o que a senhora já aprendeu o que a senhora já faz eu não sabia nem cortar nem costurar nem nada mas o professor Johnny foi quem me ensinou aquela bolsinha sua ali já tem alguma roupa pronta a senhora trouxe ou alguma roupa hoje produzida deixou em casa foi mas fala pro pessoal que a senhora já costurou aqui eu já costurei aqui baby doll camisola pijama blusa blusa saia saia fala aí há quanto tempo a senhora tá com a gente aqui no curso um mês e um pouquinho não é isso é um mês e um pouquinho quase dois meses de curso presencial e ela já sabe produzir tudo isso pensa no professor legal ele é o coração ele é o que ele é o que eu sou eu tô roda chiclete é uma fofura é uma fofura frisa aí que o curso vai ficar quinze dias aberto o curso vai ficar quinze dias em aberto pra você acompanhar tudo junto com a gente pra link de compra pra esse aluno nosso nessa modalidade nova que a gente entrou aí descomplicando a costura descomplicando a modelagem de uma vez por todas você nunca mais vai ver o corte costura do jeito que você vê tô perguntando aqui professor o grupo VIP vai acabar? não lógico que não o grupo VIP vai acabar? mas que é do suporte? de maneira nenhuma a gente ainda vai fazer o seguinte eu quero fazer um compromisso com o pessoal que tá dentro do grupo VIP se liga que se você ainda não conseguiu o acesso e se você não conseguiu ainda comprar o curso a gente vai te orientar soltando conteúdos pra você orientando você você vai pegando as nossas dicas vai conseguindo aí faz o teu esforço do teu lado também pra que logo logo você seja empreendedor empreendedora levanta uma renda extra compra o curso corre com a gente ganha mais dinheiro e tenha sua ateliê em casa isso aqui é o que eu falo pra minhas alunas no presencial sejam empreendedoras donas do seu próprio negócio o teu curso é pra iniciante eu já quei profissional o meu curso é pra você que não sabe o que é nenhuma máquina de costura pra você não sabe o que é nada sabe absolutamente nada ô Marco faz só um favor pega aquela maquininha branca ali pra mostrar pra galera vou mostrar ali você que não sabe nada de costura você que tá chegando agora você mulher que tem um sonho de aprender a costurar de aprender a ter habilidade de construir seus moldes de fazer as suas roupas deixa eu dizer pra você que dentro do curso eu tô te dando suporte até de indicar que máquina você deve comprar pra iniciar a costura sabendo aí dos seus investimentos fica ligado que tem muita coisa massa dentro do curso qual é a informação? a plataforma travou a plataforma congestionou gente do céu vai tentando vai tentando fazer a compra do curso que o técnico falou que a plataforma congestionou de tanta gente aí sendo aluno e aluna nossa John, fala pro pessoal já tem módulo disponível dentro do curso sim, entrou no curso já tem módulo disponível já pra você começar a estudar de agora e nessa o decorrer da semana será liberado todos os outros módulos isso será por etapa o técnico Marcos tá falando aqui que no decorrer da semana a gente vai liberando os módulos vai falando pra você nas redes sociais no Instagram no Youtube no Whatsapp e que mais pelo amor de Deus é muita gente é muita gente mas é uma alegria muito grande poder dividir esse conhecimento com o Brasil inteiro com gente fora do Brasil que a gente já tem aluno que está fora do Brasil a gente já está internacional pode falar assim professor estou muito preocupado mas será que vai ficar até quando o curso aberto? o dia 15 de junho até o dia 15 de junho você tem a oportunidade de ser aluno nosso nessa modalidade nessa construção de uma nova realidade mais complicada utilizando essa linguagem de simples pega um copinho d'água eu gostei o Angérico você pega um copinho d'água para mim por favor mas é muito massa é uma alegria dividir esse conhecimento com vocês porque algo que eu comecei há tanto tempo atrás idealizando essas novas oportunidades então eu fui comecei no presencial na minha cidade sem quase ninguém acreditando quando a gente na verdade tinha uma joia escondida e hoje a gente está aí bombando no Brasil fora do Brasil em todos os estados do Brasil levando essa metodologia nova aí que é ensinando esse jeito de costurar de uma forma sempre descomplicada até dia 15 né professor? até dia 15 de junho você tem a oportunidade de fazer a compra do curso e de ser nosso aluno de ser nossa aluna e aí tem mais informações sobre o curso? deixa eu falar todo mundo agora tirou a dúvida né? todo mundo tirou a dúvida uma outra coisa muita gente pergunta assim eu não sei que máquina comprar dentro do curso eu estou te dando muitas dicas eu só estou faltando pegar a tua mãe na loja contigo para comprar a máquina eu estou falando o tipo da máquina eu estou ensinando a mexer na máquina eu estou ensinando os pontos da máquina e um detalhe eu ainda ensino o ponto para malha e o ponto para tecido gente o curso está muito completinho muito muito completo Edielma faz um sorteio para quem está na live do curso e aí Marco a gente pode fazer o sorteio como é que faz o sorteio vamos fazer o seguinte a gente pode fazer no Instagram pode fazer essa semana é uma promessa que a gente vai fazer o sorteio de um link do curso dentro do nosso Instagram da Associação das Costureiras o Ilma queria muito você molde de macacão eu sou o Ilma do Rio de Janeiro o Ilma queria fazer molde de macacão o Ilma está na live está junto com a gente o Ilma se dá um retorno para a gente se você estiver na live eu vou fazer um molde de macacão para você ver aqui na hora um macaquito vou fazer um molde curto o pessoal do Youtube se interagir valendo com a gente eu faço um molde aqui na hora para você ver aí como é fácil fazer um molde de macacão repita o valor do curso valor do curso 469 469 12 vezes sem juros 12 vezes sem juros se eu fosse te cobrar o valor de uma mentoria que as grandes empresas me chamam para fazer esse trabalho apenas de mentoria da parte de confecção e adesão à costura seria um valor aqui mas como eu te falei eu não estou te vendendo um curso eu estou te dando uma oportunidade de ser aluno e aluna minha de uma maneira simples clara e descomplicada que eu quero fazer de você do outro lado um empreendedor empreendedora no ramo da confecção deixa eu liberar uma dica para o pessoal ele respondendo aí se é para mim que estou iniciando para mim que já sei costurar e assim nós já temos no forno já algo bem mais à frente para vocês que estão entrando aqui agora e isso agora nesse primeiro nessa primeira turma e assim vocês terão acesso a um ano de curso um ano de acompanhamento com o professor mas já deixo aqui registrado agora que para quem entrar nessa turma terá acesso aos futuros modos avançados que serão lançados nos próximos cursos aí está certo só pegar aquela ideia lá da modelagem que todo mundo me pede professor explique modelagem de maneira simples clara e objetiva eu vou mostrar o macacão aqui eu sou do Equador Equador? a gente está internacional cara a gente fez uma análise dos Estados Unidos para o pessoal lá o pessoal está pesquisando certo? Marco a plataforma conseguiu dar uma liberação lá? tenham paciência que ela vai liberando a plataforma vai liberando aos pouquinhos que como eu falei para vocês são muitas pessoas procurando aqui essa oportunidade eu não estou te vendendo um curso eu estou te vendendo uma oportunidade de negócio para você entender e empreender está aí Angélica montando? traz aqui para a galera ver o trabalho que a Angélica está fazendo ali ficou lindo ficou lindo? tá, roda o chiclete chega em cá para o pessoal deixa eu mostrar aqui ao vivo eu gosto de mostrar o baixo do meu isso é uma saia? isso é uma saia com um conjunto juninho mostra aqui na mesa para a gente ver Angélica fala aqui com o pessoal a dica que eu te dei de costura mostra aqui para o pessoal para mostrar a dica que eu te dei de costura é difícil de montar um objeto desse? não, rapidinho o outro da live estava eu estava preparando finalizei faltando só o elástico e a gente nessa parte eu vou transformar em um vestido que no caso ele está pronto ali do lado do capacete tem uma blusinha lá pega lá meu amor para a gente mostrar para a galera aqui e só lembrando tem um molde infantil eu vou mostrar para a galera dentro do curso eu estou ensinando a fazer peça infantil na outra ali que lindo lindo já já cola aí quantas pessoas a gente tem no YouTube aqui 170 pessoas 170 pessoas vem aqui no Instagram quantas pessoas a gente tem ação 116 116 pessoas e aqui 60 60 pessoas se liga não sai daí que eu vou te mostrar detalhes sobre essa modelagem e sobre esse vestidinho aqui professor antes de tudo o pessoal está perguntando qual é a forma de pagamento o valor o pessoal está perguntando sobre forma de pagamento o curso você está está disponível lá na Hotmart a gente já liberou os links de conta você pode comprar no cartão em 12 vezes sem juros não tem juros você pode comprar no Pix e no Boleto se liga aí você não pode ficar de fora dessa super oportunidade e o pessoal do suporte está falando também que você pode utilizar dois cartões não é isso? isso dividir em 12 vezes sem juros o link de compra está novamente fixado aqui está na bio também dos instagrams dos dois instagrams está na bio para você ter oportunidade da plataforma congestionando e tanta gente querendo estar dentro dessa oportunidade aí que é aprender o corte e costura dessa forma simples clara e objetiva eu estou feliz da vida porque eu estou conseguindo alcançar tanta gente aí porque eu sei que eu não estou vendendo um curso eu estou entregando uma oportunidade de você transformar a sua vida mostra aqui mostra aqui já para a galera ver olha isso aqui é para a gente que a gente quer de Pernambuco que tem uma cultura do São João bem enraizada está linda não é Cristina? está linda gostou? então isso aqui a gente vai transformar só para quando a gente consegue vender um de um desse 250 270 reais rapidinho aqui na região da gente vai dar três parcelinhas de uma pessoa a Angélica já está empreendedora a Angélica já está empreendedora viu a Angélica já está empreendedora gente dentro do curso tem um módulo específico sobre roupinha infantil sobre a confecção e a criação de vestidos assim do absoluto zero utilizando apenas um metro de tecido você vai conseguir montar vestidinhos de criança assim e com a mesma base você vai conseguir construir também em malha e eu estou dando muita dica no curso sobre aviamentos pode enriquecer muito o teu lojal de confecção sabe esse material que eu estou usando deixa eu mostrar para vocês aqui eu utilizo sobras de tecido que eu compro nas lojas retalho assim pedacinhos de tecido e eu transformo em nisso aqui eu não sei nem como é que eu vou categorizar isso aqui porque isso aqui é uma obra de arte utilizando o retalho se você seguir as dicas que eu passo para você tanto nas plataformas nas redes sociais quanto aqui nessa live que vai ficar salva no youtube você vai ter a certeza que logo logo você vai estar produzindo isso aqui fantasia para criança isso aqui é um vestidinho que eu criei utilizando a mesma modelagem se você observar se você observar é o mesmo corte mas aqui eu criei uma fantasia um vestidinho da chapeuzinho vermelho para uma criança de um ano um ano e meio até dois anos dependendo do calibre que a criança tem isso aqui é ouro a partir da modelagem que está lá dentro você pode criar diversos vestidos com vários temas e alcançar um público enorme esperando só você aí produzir na tua cidade na tua região manda louco o vestido está rosa chiclete o vestido está rosa chiclete olha para isso está vendo mas olha isso aqui é como eu falei para o pessoal isso aqui não é um curso isso aqui é uma oportunidade de vida isso aqui é uma chance de te recolocar no mercado de trabalho de trazer uma oportunidade para você ter a sua independência a sua independência financeira para que você resgate a tua autoestima vendo a costura de um jeito totalmente diferente como você nunca viu manda professor várias perguntas agora a seguida boleto divide chega aqui deixa eu mostrar aqui dona Cristina mostra aqui para o pessoal ela que é aluna doce do presencial vou responder aí está no boleto segura aí então qual é a dúvida aí o boleto divide professor não o boleto a plataforma ela não dá essa opção de divisão ela dá a opção de pagamento direto mas corre faz um esforço não fique de fora dessa oportunidade pelo amor de Deus porque isso aqui é a chance que você vai ter para estar de volta no mercado de trabalho de um jeito totalmente diferente essa aqui minha aluna ela acabou de montar ali não foi? foi essa aqui me diga aí o custeio de uma blusa dessa para a gente vender sim é de 35 40 é de 40 e 50 reais de 40 e 50 reais para o seu João que está chegando agora deixa eu mostrar detalhes que dona Cristina aprendeu aqui sobre o acabamento das peças ela aprendeu a fazer isso aqui ela chegou feliz da vida hoje como é a sensação de fazer a gola muito boa não é? como é montar melhor do que a gente comprar colarinho feito isso aqui a gente aprendeu a montar fazer o colarinho dentro do curso eu vou te passar muita dica sobre isso aqui sobre construção de bolsa e gola é uma camisinha de criança mas igual de adulto isso as preguinhas todo cunho todo feixe tudo embutidinho tudo certinho isso tem complicação a forma que a gente utiliza aqui não e até atrás as palinhas então ó o seu desenvolvimento na costura vai depender muito também do seu esforço eu sempre falo para minhas alunas procuro conhecimento vá na loja de tecido vá na loja de aviamento observe as roupas desavece descosture recosture coloque seu tempo a sua delicação porque você vai conseguir não é? não é? Johnny oi e aqui com menos de um metro com menos de um metro 60 centímetros Johnny oi Emerson Oliveira já é comprou o curso Emerson seja muito bem-vindo cara quero só quero só fazer conserto consigo? consegue Everton então se liga aí eu tenho certeza sei nem qual é a cidade do Brasil que tu tá cara mas eu tenho certeza que na cidade que tu tá existe uma escassez muito grande sobre aquela plaquinha assim na porta com setas e roupas isso aí eu digo para minhas alunas aqui no presencial é uma excelente oportunidade de você entrar no mercado de trabalho já faturando muito bem porque a modelagem que está hoje na loja é aquela modelagem padrão que a gente compra mas que precisa fazer com um ajuste muito legal para a pessoa vestir e aí Lucas Joel Massara na hora que precisar o senhor vai dar o suporte professor? na hora que precisar vamos lá Marcos a gente vai durante a semana fazer a captação das dúvidas não é isso? na nossa live a gente vai estar esclarecendo tudo e se for possível se a dúvida ainda não for esclarecida eu quero fazer esse compromisso de falar contigo pessoalmente de esclarecer as dúvidas isso aí pode ter certeza ontem uma aluna falou com a gente sobre a dúvida que ela tinha de fazer o corte do fundo da modelagem da calça eu liguei para ela ela pegou papel caneta que a gente fez na hora aí essa live e ela conseguiu construir o molde dela em tempo real Beatriz essa semana a gente vai sortear um link com certeza do curso não é Marcos? essa semana a gente sorteia acompanha a gente nas redes sociais Ruth Pereira estou triste não estou conseguindo puxar o boleto para pagar Ruth pode continuar assistindo é porque a plataforma deu pau vem cá Marcos fala aqui com a galera e a Beatriz a Beatriz Pereira aquela que falou ela está chamando mas não está tendo retorno me dá cá no meu Instagram deixa eu girar aqui a câmera pode chamar agora Beatriz pode falar Marcos deixa eu ver aqui pessoal que não está conseguindo puxar o boleto é porque é o seguinte a opção de boleto ele dá 3 dias de vencimento se vocês por exemplo querem puxar um boleto para o dia 5 de junho vocês não vão conseguir puxar o boleto então vocês vão ter até o dia 15 de junho o curso aberto e se você só puder fazer o pagamento dia 3 ou dia 4 quando for agora finalzinho do mês 3 dias antes do dia que você vai pagar você vem aqui no link efetua a emissão do boleto e faz o pagamento eu acho que essa dúvida aí é de todo mundo está todo mundo entrando para comprar no boleto e não está conseguindo porque a plataforma não dá data ela só dá 3 dias de vencimento isso né então mas continua tentando que eu tenho certeza que vai conseguir fala do trabalho que é uma mesa de bairro seja bem vinda cadê Jazelma oi Jazelma aparece aqui na live mulher para ficar internacionalmente conhecida cadê você cadê cadê não estou conseguindo te ver a luz está escura mulher mulher ela já está em casa enroladinha deitadinha Jazelma é aluna minha no presencial lá na cidade de glória do goitá não é Jazelma é sim e a gente aproveita de falar de criar um curso que vocês vão amar amar a liberdade eu entrei no curso não sabia fazer nada de hoje em dia eu já sei confeccionar vamos lá galera Jazelma a gente está levando aquela linguagem fácil para o Brasil inteiro ser aluno e ser aluna nossa e a gente já tem aluno internacional a gente está muito chique mas principalmente acima de um curso é uma oportunidade nova de vida não é isso Jazelma? com certeza e vocês mulheres que querem empreender podem ir aí com o professor Johnny que ele dá o maior apoio no que você precisar não pense que costurar é difícil não da maneira que ele ensina é rapidinho vocês vão aprender então obrigado um beijo para tu vou chamar mais gente que tem gente aqui chamando tá? eu espero que sexta-feira não vou conseguir valeu até sexta se Deus quiser tchau 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 cadê a modelagem do macacão professor? ela está aqui vou fazer a modelagem do macacão deixa eu só ver se eu consigo chamar Beatriz Beatriz vou chamar ela vou chamar ela Beatriz que já é aluna nossa ela que pediu o macacão não? não quem é o outro quem é o outro que pediu o macacão lá? ela é a modelagem Alcilene 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 eu vou fazer aqui cadê Beatriz? Oi boa noite tudo bom? boa noite Brasil hoje é Goiás Goiás mulher tu já é aluna nossa não mas eu estou curtindo suas lives acompanhando tudo e do pouquinho que eu tenho visto eu vou lá faço as medidas já fiz até roupa para minha boneca caramba fala o seguinte aí essa linguagem que a gente utiliza que é simples e descomplicada você consegue reproduzir aquilo ali? consigo deixa eu te falar eu já tenho um pouco assim olha sim olha 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 que massa que massa que massa que massa a gente tinha muita dúvida em cores medo de cortar estamos com dificuldade de ajudar antes para corte então com essa ajuda descomplicando a costura vai me ajudar muito dá um pulão 2023 para minha vida cara que massa olha desejo muita sorte que você corra atrás de seus objetivos não pare por nada eu digo isso presencialmente a minhas alunas não pare por nada eu estou falando para o pessoal quando eu estou vendendo um curso eu estou entregando uma oportunidade nova de vida para muita gente aí entender o pessoal professor vai acabar os grupos VIP de maneira nenhuma a gente tem um compromisso lá marcado com todo mundo para entregar os conteúdos para mostrar aí o nosso trabalho principalmente aí elevar esse boom para o Brasil inteiro para fora do Brasil também em 30 dias a gente revolucionou a internet mostrando que o corte a costura e a modelagem é algo muito acessível e que não precisa de tanta matemática e principalmente aí auxiliando muita gente nessa parte do medo recebo muita dúvida para o pessoal que está no YouTube aqui deixou deixou também me comunicando com ele que você ao mesmo tempo no curso tem muita gente perguntando olha que lindo que lindo parabéns parabéns amém 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 amiga seja muito bem-vinda muito bem-vinda muito bem-vinda o pessoal aqui perguntou se dentro do curso eles vão aprender a colocar zíper eu vou te mostrar muita dica sobre zíper cós gola e bolso você vai entender de uma vez por todas eu vou criar notes aí Marcos tá eu vou entregar esse conteúdo aqui para a galera sobre zíper cós cós de calça cós de saia bolso já tem não mas eu quero ensinar outros tipos de bolso não é aquele só que está lá não eu quero ensinar tipos de gola tipos de bolso como colocar o zíper e não os biquíni a gente já vai colocar lá também mas teve outra coisa aqui que eu acabei esquecendo foram quatro itens que eu falei isso é importantíssimo bolso cós zíper eu vou fazer o seguinte eu vou te passar esse passo a passo bem direitinho a gente vai criar esse módulo aí ensinando essa parte muito simples e fácil você sabia que tem zíper que pode ser colocado no próprio zíper alguns detalhes enfeites e o zíper pode ser colocado sobre a própria roupa isso aí eu vou mostrar para você certeza o modo do macacão o modo do macacão vamos lá deixa eu ocupar aqui na mesa um, dois, três, quatro cinco, seis deixa eu ocupar tudo isso aqui o pessoal está pedindo o modo do macacão eu vou mostrar agora como é que faz vai ficar salvo né vai ficar salvo se liga que eu vou ensinar bem direitinho que vai ficar salvo na live aí para você ter a oportunidade de fazer a modelagem do seu macacão aí em casa bota isso aqui ali deixa eu colocar aqui para o pessoal eu vou utilizar uma folha deixa eu pegar uma folha dessa mais grossa aqui essa folha aqui que é uma folha um pouco mais profissional já que o pessoal está pedindo isso aqui ó a gente compra aqui na minha cidade como papel paraná eu não sei em qual região do Brasil você está e como é que se chama esse papel mas aqui a gente conhece como papel paraná deixa eu colocar aqui a minha máquina então se une essa máquina do nada vamos lá traz aqui para o pessoal isso aqui ó aula gratuita na live de como fazer um macacão tem jeito? tem jeito não tem? vou mostrar aqui agora vou fazer um macacão num molde do 38 ao 42 você vai pegar a fita métrica 30 centímetros me dá um giz mais escuro para eu riscar aqui um lápis um giz de cera ou alguma coisa mais escura para eu riscar aqui para o pessoal em casa deixa eu ver se o rosa risca bem aparece bem? aparece aparece bem mesmo tem um azul me dá um azul para eu ver o azul se o azul risca melhor o azul risca melhor qual dos dois aparece mais? o azul o azul aparece mais então aqui ó você vai pegar essa folha ela tem de altura um metro um metro você vai pegar aqui ó até as alunas ali parou para ver pode ficar pertinho vem cá chega cá vem para cá para eu mostrar aqui chega aqui atrás pode vir aqui vem cá pai fazer uma aula aqui ao vivo com as alunas aqui para o pessoal ver certo? tem como girar essa luz para cá? gira a luz para cá volta a luz aqui para a gente isso acho que deu uma melhorada agora legal isso deu uma melhorada bacana ali ó na medida que eu mostrar está aqui as alunas simples assim a gente faz para fazer um macaquito um modelo de macaquito que vai aos 42 30 centímetros 30 centímetros eu vou marcar aqui ó do rodapé até aqui 30 e aqui eu vou subindo 30 e aqui eu vou subindo 30 isso aqui eu vou descendo só fazendo esses pontinhos porque facilita muito a minha vida aqui ó tá? deixa eu marcar aqui de 30 e 30 porque quando eu descer aqui isso aqui é uma oportunidade que você tem para ser aluno e aluna nossa e dentro do curso a gente está aqui ó vou usar a própria régua fazer aqui ó um risco de cima até embaixo e agora eu vou começar a fazer o molde da peça nesse primeiro risco daquele jeitinho diminui quanto? e aqui eu vou diminuir quanto? 4 mais diminuir dois dedinhos na altura ou seja na fita eu diminui cerca de 4 centímetros se você for marcar aqui ó 4 centímetros e se for aqui em cima vai dar 8 centímetros aqui ó essa é a medida que a gente usa para dois dedinhos e quatro dedinhos aqui ó eu já vou fazer o decote da parte de trás do macacão mais três dedinhos aqui em cima eu faço o ombro do macacão vou descer 25 centímetros aqui ó do ombro para baixo e agora eu vou usar aquela regrinha ó não marquei aqui 25 três dedinhos para frente três dedinhos para cima e aqui eu faço aquele velho quadradinho que você aprende junto comigo e agora eu simplesmente vou fazer esse arco aqui ó que é o que minha gente a cava da peça aqui ó a cava da manga aqui ó agora eu vou fazer o seguinte não está aqui eu simplesmente posso aumentar a largura ou eu posso deixar nela como está então eu vou descer aqui ó fazer esse molde de onde eu terminei a cava eu vou descer aqui ó 30 centímetros e vou marcar desci da cava para baixo 30 centímetros e aqui eu posso seguir em linha reta ou você pode usar um leve declíniozinho aqui ó e fazer um pouquinho do quadril tem dificuldade? nenhuma aqui ó até aqui nenhuma para a gente estipular o fundo do macacão para a modelagem que eu quero eu vou medir daqui para cima até a parte de baixo sessenta e oito centímetros meia oito vou usar três dedinhos para frente três dedinhos aqui para o lado fiz aquele velho quadradinho aqui ó tem dificuldade? nenhuma fiz a cavinha e agora desse ponto para baixo eu simplesmente vou utilizar a fita seguindo essa modelagem aqui ó marquei da pontinha até essa pontinha aqui embaixo aí aí você vai fazer as adequações do molde ou seja vai ligar aqui para acender ó deixar bem certinho e aqui você decide se quiser com o fundo um pouco maior você alonga e desce ou então você pode simplesmente deixar na primeira medida mas se você quiser sentir mais confiança não é assim na dona Cristina a gente aumenta mais um pouquinho aqui ó e desce cortando já para você entender eu vou seguir aqui o corte e eu já vou pegar um tecido e fazer um corte nele também porque só assim eu tiro todas as dúvidas do pessoal que está em casa assistindo o pessoal pensa gente que fazendo essa forma aqui não dá certo diga aí dá certo a modelagem que a gente faz? dá certo consegue fazer? consegue aqui ó vou seguir o mesmo corte vou tirar aqui ó arredondado aqui em cima vou cortar um leve declínio aqui ó tá vendo? ó a dica mostra aqui a dica vou cortar aqui em cima e vou fazer essa cintura aqui da minha peça seguindo esse corte e assim a modelagem do macaquito está prontíssima e eu posso utilizar agora essa mesma modelagem para fazer o corte da parte da frente e da parte de trás usando o mesmo modelo e daí para fazer aquele velho decote três dedinhos e eu vou seguindo até a parte aqui de cima ou eu posso fazer aqui ó cerca de um palmo 25 centímetros e aqui fazer uma gola V e aqui eu ir diminuindo e deixando no tamanho que eu quero então isso aqui eu fiz de uma maneira bem rápida e fácil que é o que a gente faz aqui na aula todos os dias não é assim pessoal? se eu pegar um tecido e cortar isso aqui o pessoal que está em casa vai ver que não tem dificuldade nenhuma de montar as modelagens então para todo mundo que está em casa que acha que modelar é um bicho de sete cabeças você vai ver dentro do curso essa linguagem aqui vou passar para as meninas que eu sei que vocês querem interessados não foi? vou passar o molde e presento o molde e as folhas para vocês fazerem a modelagem ali tá certo? vocês já podem riscar ali e fazer certo? ali já está garantido já o molde viu? não tem complicação quanta vaga fala para as folhetorias para vocês cortarem lá então isso aí é para você ver o que a gente fala gostou? não foi? certo? e dali é só seguir aquela dica para graduar para mais e para menos professor e quem é um pouquinho barrigudinha? vamos lá para quem é um pouquinho mais cheinha dentro do curso eu estou ensinando a você fazer o molde do 42 para o 44 do 44 para o 46 do 46 para o 48 eu vou te ensinar a ter o domínio próprio de fazer a modelagem e de graduar ela para mais e para menos isso aí é o que eu faço presencialmente com as meninas aqui a gente mostra o pessoal fazendo ok? depois a gente mostra o pessoal depois eu morro pode tirar a câmera ali foram toda a mesa ali para fazer a modelagem se quiser tirar a televisão aí de cima marca para elas pode tirar aí de cima serve para dar espaço para elas mas é essa e eu quero esclarecer as dúvidas com vocês aí do outro lado diz aí tem tem pessoal ficou tudo parado só observando só observando top prático e descomplicado top prático e descomplicado pode fazer pode fazer para o pessoal fazer pergunta se vocês quiserem fazer pergunta a hora é essa alguma dúvida alguma coisa se tem alguma dúvida se vocês querem algum esclarecimento deixa eu falar algumas coisas que vai ter dentro do curso que é para o pessoal poder ficar por dentro de tudo aqui o nosso curso é uma oportunidade que você tem para transformar a sua vida você vai entrar no mercado do corte e costura entendendo que existe uma forma simples fácil e descomplicada que está aí bombando as redes sociais tudo que eu aprendi nesses 20 anos meus de costura eu enxuguei utilizando essa linguagem que a gente utiliza na aula presencial e está trazendo aqui para o digital para tornar você aluno nosso e aluna nossa e ter autonomia mesmo você que não entende nada de costura você vai entender junto com a gente você vai construir as suas primeiras peças nos primeiros modos eu tenho certeza e aí a gente pergunta como é a parte de trás de macaquinho a parte de trás vamos lá ali eu tirei frente e costa a parte de trás alguém me dá um modo aí se eu for mostrar aqui o pessoal uma dúvida pessoal faz um modo secretário tem já no grupo tem no youtube o pessoal pedindo já o que a saia secretária tem no youtube tem no grupo dentro do do grupo vip dentro do curso também tem se não fazer avisa que essa semana vai ter outra live e essa semana eu vou fazer outra live também junto com o pessoal da equipe falando aqui frente e costa aí você me pergunta professor como é as costas aqui você vai usar a sua criatividade você pode fazer um corte deixar a costa nua eu vou te passar todas as possibilidades de fazer as costas você pode aqui cortar e fazer umas costas nuas aqui você pode utilizar as fitinhas de amarração aqui você pode utilizar aquela abertura onde a gente deixa um botão preso aqui em cima e tudo isso aqui são possibilidades eu tenho as costas da peça então aqui eu posso vir com a tesoura fazer esse corte e aqui eu deixar uma abertura e finalizar aqui em cima com um botão aqui eu posso descer com o corte e fazer ele todo aberto aqui se eu dobrar eu posso fazer ele as costas do macacão em V uma gola V então as oportunidades são as possibilidades são muitas o que eu quero fazer o que eu quero te entregar é essa situação de você ter o domínio de fazer as modelagens tem pergunta Marco manda aí eu estou cicleta eu estou cicleta eu uso cicleta já quero seu curso certo o que eu estou mostrando o que eu estou mostrando dentro do curso eu estou usando essa linguagem de você compreender o passo a passo da construção de uma roupa é importante você saber as bases da roupa para poder você começar a trabalhar as modelagens dentro dela a partir de uma camisa básica dessa aqui se eu cortar a manga eu tenho uma blusa machão se eu cortar um pouco mais eu faço uma camiseta se eu cortar de outra forma aqui eu faço uma blusinha de alcinha então eu posso ir te dando várias possibilidades de como fazer as adequações usando uma peça de roupa básica tem mais perguntas? que tipo de papel você usa para fazer o jogador? eu uso vários papéis não tenho um papel específico às vezes dependendo da região que a pessoa mora não tem papel adequado por isso que eu utilizo às vezes a fita só para dar altura mas você pode desde emendar as coisas do ofício até utilizar o papel que você tem até mesmo o jornal mas como o jornal já está bem abolido por conta do mundo digital você pode utilizar qualquer papel para fazer a sua modelagem agora se você tem uma oportunidade de comprar papel craft papel 40 kg papel cartolina papel madeira tudo isso aí papel paraná todos esses papéis são papéis que você pode utilizar e fazer os seus moldes nem sempre um papel grosso é bom fazer o molde sobre ele porque às vezes a gente precisa dobrar o molde na hora do corte para fazer uma adequação e nem sempre esse papel é ideal o ideal mesmo é você usar papel comum para a molina José Maria você pensa em fazer uma associação em outra cidade? a gente tem um projeto de ensinar a construir associações mas no momento eu estou me dedicando muito a esse desse local onde eu estou que eu sei que é uma carência no Brasil inteiro essas oportunidades aí que a gente tem aqui Rodiliane com o curso eu consigo fazer molde sobre medida? sim com certeza com o curso você vai entender como é o nome dela? Rodiliane Rodiliane com o curso você vai entender principalmente o processo de construção da peça isso vai te dar muita autonomia porque você vai aprender a fazer o módulo por exemplo 36 38 40 42 e assim sucessivamente a live vai ter gravado no YouTube a live a gente vai encerrar daqui a hora o Matos vai encerrar a live daqui a 15 minutinhos então são 5 para 10 10 e 10 eu encerro a live para deixar aqui ainda vou reforçar todos aqueles conteúdos para ficar só o curso vai estar aberto até quando professor? vamos lá vamos passar todas as informações de novo então vamos lá o curso o link vai ficar disponível para compra até o dia 15 de junho apenas depois disso você não tem mais como ser aluno nosso aluno junto da gente dessa modalidade que a gente criou dentro dessa metodologia que é construindo que é descomplicando a costura e descomplicando a modelagem então até dia 15 o link está disponível a plataforma deu pau mesmo não foi? mas o pessoal tem conseguido comprar ainda? aos pouquinhos o pessoal vai conseguir isso aos pouquinhos você vai conseguir porque a plataforma congestionou de tanta gente querendo o curso graças a Deus mas isso aí é o sucesso garantido então os links vão estar disponíveis no Youtube no WhatsApp da Associação das Costureiras no WhatsApp não no Instagram da Associação das Costureiras no meu Instagram pessoal também vai estar disponível o link para a venda do curso o curso tem 10 módulos fora todos os módulos extras que a gente vai te dar eu não vou falar quais são uma eu só vou dar uma dica que a gente vai te dar um módulo sobre vestido de festa que você vai conseguir produzir valor do curso valor do curso o curso custa R$ 469 isso não é o valor que você poderia me pagar se eu fosse te cobrar uma consultoria daquelas que eu faço para as grandes empresas o trabalho que eu faço dentro de uma grande empresa de uma consultoria ensinando e capacitando a fazer o molde o corte a costura entendendo da marca é o valor bem lá em cima mas isso aí eu estou reduzindo ao máximo para te entregar no valor de R$ 469 R$ 469 por menos de R$ 40 por mês você vai ter acesso a um conhecimento que ninguém vai extrair de você então eu não estou te vendendo um curso eu estou te dando uma oportunidade de ser aluno e aluna de um método que está revolucionando o Brasil a duração do curso a duração do curso o curso fica hospedado na plataforma durante um ano então fora toda essa assistência você vai estar conosco dentro de uma comunidade no Telegram e todo o suporte que a gente está fazendo pela gente social a forma de pagamento a forma de pagamento você pode pagar no cartão é só para adquirir mandar o negócio para comprar rápido você pode pagar no boleto ou via pizza Ana Oliveira como entrar em contato com vocês para adquirir o curso dentro dos comentários Marcos vai deixar o contato dele anexado ali para que você possa entrar em contato tanto por lá quanto no direct da associação das costureiras isso vai estar na bio e o link de curso vai estar na bio e do whatsapp e do whatsapp também com o pessoal do grupo do suporte gente suporte vocês vão ter muito tenho a certeza disso e aí tem umas perguntas o pessoal abre uma associação aqui no cabo de São Agostinho Recife ruínas do Recife ok o número que está entrando aqui no youtube é isso no youtube é lá o número que está de suporte no youtube você pode entrar em contato que é que a gente vai falar contigo na hora e toda a equipe também né gente a gente vai disponibilizar com certeza agora nas redes sociais são três pessoas e os números de contato para você falar diretamente conosco sabe aquela ideia do cara que achar é conosco que você vai falar tá e aí quem Suzy Teixeira foi eu que fiz a modelagem com o senhor da calça Suzy o link está disponível vem ser a aluna nossa Suzy que eu fiz ontem uma vinte chamada com ela e a gente fez a construção da modelagem da calça espero que você já tenha cortado e costurado a sua peça pra mim foi uma alegria estar em contato com você Claudiane Santos se quiser fazer parte do presencial como é que eu faço no presencial você precisa morar ou na nossa cidade ou no entorno nas cidades em torno tá mas a ideia justamente é de oportunizar pra você esse acesso online e isso vai ó eu não sei de qual cidade tu é mas eu te garanto que só o que tu vai gastar de passagem é bem menos do que você vai gastar comprando o nosso curso aqui presencial o nosso curso online tenha certeza Josiane como colocar os valores dentro do curso eu vou te especificar tudo isso aí pra você ter esse material completinho de ponta a ponta tá pra você cobrar um preço justo igualitário e principalmente aí valorizar o teu trabalho Damaris eu vim ontem a construção da calça top isso Damaris seja muito bem-vinda fala pra tuas amigas aí que tem um curso online de corte e costura que está revolucionando o Brasil com uma metodologia de ensino totalmente diferente e aí Eduardo manda Eduardo você é top demais ô Eduardo beijo obrigado que mora em feira nova que queria fazer um curso aqui vamos embora estamos pegados e aí diz aí Bruno a vista tem desconto pessoal o curso já está enxutíssimo se eu te falar o valor de uma mentoria que eu cobro já em algumas empresas como é que eu posso te falar seria um valor altíssimo certo mas aí como eu te falei eu não estou vendendo um curso eu estou te oferecendo uma oportunidade de você mudar a sua vida e de você ter a sua independência financeira e entrar nessa profissão de costureiro e costureira de uma vez por todas o presencial só dura 4 meses é lembrando que o presencial só dura 3 meses mas o online ele dura um ano durante um ano você vai ter esse acompanhamento conosco dentro de todas as plataformas aí e ter esse conhecimento gratuito né parabéns eu sou de Sorubim qual o valor do curso Ana Ana seja muito bem-vinda mulher 469 seja bem-vinda ao novo tempo da modelagem e da costura aí pra vocês Sorubim é um polio de confecção hoje ó pegado conheço muito aí Sorubim Irene você é muito top Irene obrigado como deixa eu pegar minha máquina de costura Atelier Zilda aqui em Panelas tem um curso de costura mas não tem que contar Marcos professor Verinha professor o modo do macaquinho serve pra tricoline serve pra tricoline fio torcido malha malha de algodão popeline entre outros meninas beijo obrigado obrigado pessoal já paguei um curso o dobro desse valor não aprendi a fazer modelagem tá vendo você Damaris então agora você tem uma oportunidade de aprender aí junto conosco eu tenho certeza absolutamente absolutamente se você não aprender eu faço o estouro do teu valor eu faço um compromisso com você aqui um desafio se você falou na nossa eu entro ao vivo junto com você e eu faço as aulas pra mostrar pra o pessoal aí que não existe complicação o valor do curso tá muito bom manda Nubia Silvia vem pra cá gato lim beijo meu irmão obrigado 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 manda aí que tem mais tem mais manda pergunta aí que eu quero escolher essa aula vai ficar gravada professor essa aula vai ficar gravada no youtube pra gente bombar mais ainda o canal o valor do curso tá muito bom o valor do curso se você for pagar uma mentoria presencial de apenas um dia que garante que não é nem metade desse valor como eu te falei eu não estou te vendendo um curso eu estou te eu estou trazendo pra você né assim mas uma oportunidade de você ter uma profissão e ter uma qualificação profissional e o curso online começa quando? o curso online a partir do momento que você comprar o curso você já vai pra plataforma e as aulas já estão disponíveis na hora Sabrina que cara que cara incrível Sabrina beijo obrigado hoje eu estava lá um cedo no podcast falando que a situação do que eu aprendi que eu transformei hoje numa missão de vida então eu quero muito levar pra todo o Brasil essa forma de costurar de um jeito simples fácil e descomplicado eu me sinto muito feliz realizado fazendo isso Maria José Maria José obrigado professor charmoso obrigado 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 e eu me sinto muito feliz em poder oportunizar pra outras pessoas aí essa chance de estar de volta ao mercado de trabalho frisar aqui professor quem não conseguiu pode entrar em contato frisar pra pessoal quem não conseguiu fazer compra porque a plataforma travou de tanta gente querendo adquirir o curso entre em contato os links vão ficar disponíveis até dia 15 você vai ter oportunidade esse aluno nosso nessa nova como é que eu posso dizer nesse novo formato certo nessa nova modalidade aí nesse processo que a gente criou pra construir as modelagens e a costura de uma forma totalmente descomplicada seja bem-vindo bem-vinda ao método descomplicando a costura e descomplicando a modelagem manda Marcos Daiane eu adoro esse cara quero ele pra mim aí Damari falou assim vou ser iluminado por Deus ô Damari muito obrigado obrigado de verdade mesmo de verdade mesmo e aí tem mais Marcos manda aí quantos a gente tem no YouTube ainda pessoal aí 145 pessoas tem muita gente Elielma com a gente desde o começo ela disse aluna oficial já comprei um quem? Elielma Elielma seja muito bem-vinda me diga pra tuas amigas aí que essa é uma oportunidade de ouro pra você aí mudar de vida e adquirir uma qualificação profissional com uma linguagem totalmente diferente isso te asseguro o que você vai ver dentro do curso não tem dentro do YouTube não tem dentro de outra plataforma usando essa linguagem aqui que eu tô mostrando pra vocês Neves Moura onde posso pegar o modo da saia secretária? no curso e essa linguagem aí tá disponível no curso desde o modo 36 até o modo 44 e aí eu tô dando as dicas pra você graduar ainda mais deixa eu tomar uma alunha porque o pessoal fala daqui que eu já vai estar cansado Marta serei sua aluna com fé em Deus se Deus quiser tô me dando 5 minutinhos pra gente encerrar a live de lançamento que foi um sucesso a plataforma travou de tanta gente querendo comprar o curso muita gente já sendo aluno e aluno nosso seja muito bem-vindo amor a sua variedade espero não me arrepender de maneira nenhuma você tem um compromisso junto comigo e eu faço aqui um compromisso junto com você tá? Bezerra a melhor coisa pra ele conhecer e parabéns por esse trabalho tão lindo muitíssimo obrigado isso aqui que eu tô fazendo hoje esse passo que eu tô dando digital é pra levar oportunidades pra gente aí de todo o Brasil o que eu faço no presencial aqui eu quero fazer no online e transformar você num costureiro e numa costureira habilitada aí dona de uma profissão estando de volta no mercado de trabalho gerando sua renda extra e tendo a oportunidade aí de ter o seu próprio negócio o Erika vai ter certificado professor? vai ter certificado é isso Marcos certificado emitido pela Hotmart tudo certinho manda Marcos respirar aqui que eu cansei que eu cansei que eu cansei aqui a mente deu bug bugou aqui parabéns professor quero muito ser sua aluna seja muito bem-vinda te juro que essa metodologia aqui vai revolucionar o Brasil o pessoal sabe que apenas em 7 dias ganhamos mais de 18 mil inscritos no canal do YouTube porque o pessoal tem se conectado muito e tem achado muito bacana essa metodologia de ensino ou seja eu estou falando com a linguagem que você que está em casa entende de verdade Elielma Alves diz aqui diz que já comprou o curso vou produzir e dar meu depoimento no Instagram incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo Elielma eu tenho certeza que são pessoas como você que vão se alinhar junto comigo nesse propósito nessa missão e levar oportunidade para muitas outras mulheres Beatriz Pereira Rosa aquela Beatriz vamos que vamos vamos fazer a diferença isso Beatriz seja muito bem-vinda viu a ideia é essa da Iberna ela é já aluna plantar o bem seja muito bem-vinda rei andave manda o meu cheiro aí Beatão uma coisa que eu falo aqui para o pessoal deixa eu colocar minha fita e ficar bem à vontade eu fico bem à vontade dentro dessa live porque eu sei que eu estou te oferecendo uma oportunidade de vida de uma qualificação de uma reintrodução no mercado de trabalho entendeu eu não tenho medo nenhum de falar aqui que o que eu estou fazendo no presencial eu quero te entregar no online e te mostrar todas as dicas e os bastidores de tudo que acontece nesse mercado da confecção manda Lucas Neves Moura vou entrar no dia 26 25 do 6 a partir desse você vai liberar as aulas normalmente com certeza vai ter muita aula bacana muita aula bacana já perguntou se o curso vai estar liberado no dia 25 do 6 não o link está disponível vai estar dia 15 da marca a gente vai estudar essa possibilidade e deixar um pouquinho mais aberto um pouquinho mais de guias aberto porque pessoal a gente tem que apresar por uma situação de uma comunicação melhor com vocês as comunidades as lives todo o contato que a equipe de suporte fizer todas as enquetes que a gente levantar é justamente para estar com essa interação diretamente com você para poder ofertar um excelente serviço já se eu não consegui mas segunda-feira eu tento vamos embora porque eu sei que muita gente o pessoal estava lá no direct quase 50 pessoas não conseguiu comprar a gente quase 50 pessoas mas eles vão conseguir pode continuar tentando a plataforma ela vai liberar com certeza Vanderlei a Falcão eu faço eu faço peça por medida mas essa usa os dedinhos como é mais fácil meus parabéns muito mais fácil mulher essa metodologia de ensino vai revolucionar o Brasil tenho a certeza disso que eu estou te falando eu vou tentar eu vou tentar isso pode seguir aqui eu vou tentar falar aqui tá meio difícil Bruno tá falando aqui que tem um monte de gente que não conseguiu né Bruno fazer por conta da plataforma que Deus falou devido a isso devido a isso pode liberar mas não tem isso vamos até o final do mês que vem então o pessoal da técnica que está falando que vai estender uns dias a mais ainda a disponibilidade do livro de compra a gente vai informar tudo aqui para a rede sacerdote Nara Barreto se eu adquirir o curso e eu quiser fazer o modelo modelo sim vamos lá vamos lá isso fazer o modelo por acaso não esteja no curso o projeto pode me ensinar eu não entendi por fora repete aí por fora se caso o modo não estiver no curso é um caso se estudar a gente pode tentar de repente numa live de conexão se ela já for aluna a gente pode de repente fazer essa esse link aí junto com ela e levar essa uma outra oportunidade deixa um dia para uma nova live assim oi? fala um dia para uma próxima live assim segunda-feira? então combina para o pessoal aí segunda-feira a gente tem um encontro marcado aqui no YouTube e eu quero saber de você aí que já é aluno que já é aluna aqueles que ele conseguiu o impacto que você teve se você conseguiu amanhã a gente vai estar com a equipe inteira pegada aí no suporte para levar aí para você essa facilidade finalmente você conseguir ser aluno nosso nessa metodologia nova aí de ensino e aí Lucas? Neves Moura irei realizar meu sonho vou ser uma costureira de sucesso aí consegue tá cansado Lucas? tá cansado Lucas? tá cansado Lucas? tá cansado Lucas? cansou cara Leonor Carmo dá para o Portugal Lisboa Lisboa professor eu estou seguindo de Portugal vem ser aluno nosso também nessa metodologia nova que nós sou criador dessa metodologia do descomplicando a modelagem descomplicando a costura eu tenho certeza que a linguagem que a gente está utilizando aí é de fácil entendimento você vai conseguir com certeza fazer suas peças Rivalda Rivalda Tavares me inscrevi vou me inscrever amanhã já posso ter acesso ao curso? com certeza não é Marcos? eu tenho acesso ao curso no momento da compra isso a partir do momento que fez a compra conseguiu fazer o pagamento você já tem acesso ao link já está dentro das nossas aulas isso lembrando que toda a compra aqui coloca aquele e-mail que você utiliza sempre isso beleza na Araújo qual é o valor do curso o valor do curso 469 469 tenho certeza que o conteúdo que você vai encontrar dentro desse curso corta e costura que você não vai encontrar em lugar nenhum por esse preço Luciana sei que agora vou aprender a cortar absolutamente tenho certeza Luciana tenho certeza Daiane como faço para comprar o curso? o curso os links já estão disponíveis na bio tanto no grupo vip quanto no na bio do meu instagram quanto no link lá dos grupos do WhatsApp e também aqui no youtube professor Recife te espera não posso contar o que a gente vai fazer em Recife mas semana que vem terça-feira a gente já tem novidade para lá da capital Adailton parabéns eu posso falar eu posso falar que eu tenho uma equipe top arretado nesses últimos 15 dias a gente quase que não conseguiu parar mas a gente conseguiu o curso em euro Oi quanto dá o curso em euro em euro você pode fazer essa conversão dentro da plataforma em euro dentro da plataforma ele consegue Leonor Câmara do Portugal professor quanto dá esse curso em euro em euro você pode ir lá na plataforma fazer a conversão e na plataforma vai te dar essa solução vem que bora você está onde? Portugal Portugal em breve irei conhecer Portugal Lisboa Damaris amanhã eu vou pedir para minha filha comprar porque ela sabe melhor do que eu isso Damaris pede ajuda pede suporte vem para dentro dessa dessa nova linguagem do corte postura dentro dessa metodologia dentro desse desse conteúdo que a gente tem criado para entregar você aí de uma forma simples clara e objetivo não vou cansar de falar isso Jamal Sobral vou me inscrever segunda-feira fazer minhas próprias ruas parabéns professor nota milhão esse método que eu criei descomplicando a costura descomplicando a modelagem escuta o que eu estou te fazendo vai viralizar no Brasil e fora do Brasil também absolutamente uma pergunta muito importante aqui uma pergunta muito importante Denise e Fátima as aulas ficam disponíveis para assistir quanta qualquer horário que a gente quiser quantas vezes você quiser você pode adiantar voltar acelerar você vai ter acesso direto à plataforma e todas as aulas vão estar ali e a equipe de suporte vai estar aqui do ladinho para te atender a tuas dúvidas professor vem para Cabo de Santo Agostinho te espera Cabo de Santo Agostinho Recife 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 quero contar a novidade mas não posso Eduardo qual é a máquina que você indica para quem está iniciando para quem está iniciando você pode começar beijo minhas alunas ali se despedir até a segunda se Deus quiser quando a mãe chegar a parte também pode pegar no lado eu ia perguntar isso agora isso agora o link do Telegram é apenas para os alunos do curso que a gente vai estreitar ainda mais o contato e está aqui nesse mano a mano tá Paulo Tasso manda um abraço para a galera aqui nos Estados Unidos nos Estados Unidos aí Nubia Silva vem para Fortaleza um beijo para a galera lá nos Estados Unidos um beijo para a galera aqui de Fortaleza vem todo mundo ser aluno desse método que está revolucionando o Brasil descomplicando a costura descomplicando a modelagem e eu vou te ensinar muito sobre isso aqui sobre máquinas domésticas e sobre máquinas industriais já voltando nos Guararata vem que espera já volta Recife tem uma comunidade pesada esperando por a gente lá na Marins depois de um ano perdemos o conteúdo professor depois de um ano Marcos explica aí para o pessoal depois de um ano nós podemos ver uma taxa simbólica de renovação ok o que Marcos está falando é que após um ano a gente pode tentar ver uma taxa simbólica de renovação de link de acesso para você continuar com esse material todinho aí disponível para você mas eu tenho certeza que daqui a um ano que você vai consumir conosco de aula de conteúdo de dica de vídeo de live você só não vai aprender corte costura se você não quiser Sônia Cristina segunda-feira se Deus quiser você é muito top fantástico eu vou me inscrever tamo junto José Anny aqui em Xande Alegria a gente está precisando de alguém como você Xande Alegria aqui em Xande Alegria tem muita mulher que quer fazer esse curso mas não tem uma oportunidade ô mulher tem que apertar o pessoal aí vencer aluna da gente no digital tá se tu comprar o nosso curso eu tenho certeza que tu vai gastar muito menos do que com passagem manda um abraço para a galera de Sergipe 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 Aracaju beijo 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 cinco minutinhos o Marco está me dando para encerrar a live fazer minhas considerações finais para a gente fechar tudo aqui com chave de ouro para mim é uma alegria poder apresentar para o Brasil inteiro essa metodologia de ensino que eu desenvolvi criando esse método do descomplicar a costura e descomplicar a modelagem as minhas alunas em diversas cidades no presencial tem alcançado resultados incríveis e a partir do conteúdo que a gente tem disponibilizado na internet tem feito de você aí ter mais confiança ter mais habilidade e conseguir avançar na costura atendendo a muitos pedidos e eu juro para você não foi poucos pedidos foram muitos pedidos no direct nos comentários pedindo curso online então a gente se desdobrou correu montamos um curso muito amarradinho cheio de novidade e você vai ver dentro desse curso o que você nunca viu nos cursos de corte e costura então fecha essa live por aqui com imensa alegria e com a certeza de que eu vou poder contribuir muito para as mulheres de todo o Brasil e de todo o mundo então para todo mundo que está aqui deixa eu me despedir da galera do YouTube obrigado porque vocês têm feito o canal da gente bombar e eu tenho certeza agora que a gente vai decolar com um foguete subir a nave muito mais alto aí e a gente vai se tornar uma das referências no Brasil sobre o corte e costura para a galera do meu Instagram muitíssimo obrigado vocês que estiveram aqui nessa live de lançamento o curso está disponível o link já está rodando para a galera da Associação das Costureiras muitíssimo obrigado são mais de 150 mil seguidores de maneira orgânica e isso mostrando para todo mundo aí que nós estamos oferecendo de fato um produto de qualidade para o pessoal do YouTube obrigado pelo primeiro milhão assistido hoje nós chegamos a essa média em menos de oito dias muito obrigado vocês beijo para todo mundo e eu te espero nos próximos conteúdos valeu parabéns amigo você vai parabéns amigo sim